Tratado sobre a Clemência, de Sêneca, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, por favor, considere comprar o livro usando o link da descrição. Introdução estaria decepcionado hoje quem julgasse que Sêneca, o eminente filósofo e grande homem de letras, como romano e como filósofo estoico, não tivesse acatado os padrões da responsabilidade própria do estoicismo e deixasse de atuar como político em seu tempo. Nasceu em Córdoba, em data ainda em discussão, Pierre Guilmão aproxima a volta de um antes de Cristo, e morreu a 19 de abril de 65 depois de Cristo. Muito cedo, foi para Roma e, durante os anos de formação, apaixonou-se pela filosofia e interessou-se questões da natureza. Sua saúde precária levou ao Egito volta de 25 depois de Cristo, de onde só retornou em 31 depois de Cristo. Já em Roma, deu início ao cursus honorum relativamente tarde, pois deve ter sido questor só volta de 34 ou 35 depois de Cristo, quando já começava a despontar como grande orador. A cronologia de suas obras é um locus desperatus da filologia 2. Todavia, aceita-se que, volta de 44 depois de Cristo, 10 anos mais tarde, Sêneca já realizará algumas obras, perdidas, sobre questões da natureza, três consolações que permaneceram, assim como o tratado de ira, em três livros. Tendo escrito várias obras em prosa, consolações, tratados filosóficos, uma sátira, tragédias em versos, epístolas morais, coube a Sêneca tentar uma única incursão na política e da clemência. Neste tratado Sêneca apresenta a cristalização de suas ideias políticas e uma resposta ao diagnóstico das carências que encontrou em seu momento histórico político. Um momento histórico pode ser captado através do testemunho escrito contemporaneamente à evolução dos acontecimentos. No campo das ideologias políticas, fizeram-nos Cícero e Sêneca. Contudo, já havia transcorrido um século desde o aparecimento do Tratado de República III, de Cícero. O espírito público que respirava nessa obra fora impedido de continuar a manifestar-se. A libertas republicana que havia permitido a participação dos cidadãos na vida política estava perdida. A magistratura que havia sido um fator de grandeza e equilíbrio da republicana também ficou privada de sua independência IV. O que permaneceu da Ed Cícero foi a necessidade de aceitar a conjugação dos interesses particulares dos cidadãos com a consciência de que as instituições estatais seriam duradouras e organizadas sob o comando de um único chefe. O regime político que se estabilizou com o gusto centralizava-se na figura do Prínceps, refletindo, em, as idiosincrasias do governante na máquina estatal. Esta não passava de um sistema, cuja estrutura submissa se reduzia a motivar-se somente quando havia conflitos de interesses e vaidades. Assim, o período pós-Augusto Atenero foi pobre em ideias políticas. Em parte, isto foi consequência do encarceramento sucessivo do pensamento provocado ora pelo ressentimento de Tibério, ora pelo desequilíbrio de Calígula, ora pela friaqueza de Cláudio. Portanto, desde Augusto, o Estado oferecia apenas o espaço estatal, não fornecia mais o conteúdo de vida como na Ed Cícero. A necessidade de preencher o vazio ideológico fez com que a lucidez de Sêneca propusesse uma teoria política de poder absoluto fundamentada em um ideal caracterizado uma virtude, a clementia. A intenção é adequar a teoria a uma necessidade tão antiga quanto atual. O poder não precisa corromper-se, segundo Sêneca, estiver estruturado segundo a lei da natureza. Quem ler a obra da clemência verá como Sêneca formula uma teoria de governo autoritário, mas propondo a clementia como componente humanístico indispensável para que um governante tenha êxito no exercício do poder. Verá também que há um propósito mais específico, projetar a clementia como ideia-força para dar novo vigor ao regime governamental. Esta indigência Sêneca percebeu, a de que a monarquia de tipo absoluto necessitava de novas razões para se manter. Observação à escolha do texto latino para ser traduzido recaiu, muito naturalmente, na edição francesa, les belles lettres, porque nas bibliotecas brasileiras as edições bilíngues desta editora são as mais usadas e conhecidas, quer pela seriedade do estabelecimento do texto latino e seu aparato crítico, quer tradição universitária. Contudo, o texto desta editora estabelecido Freon Sois-Preschach 6 é bastante polêmico. Sua composição é diferente da do texto considerado tradicional 7, fato que será matéria de estudo da seção 2. Coerência Conservamos a fidelidade ao texto de Preschach, mesmo nas ocasiões em que discordávamos de suas alterações, das glosas inseridas ou das supressões feitas. Não nos pareceu conveniente saltar de um texto latino para outro, a cada dificuldade. Fuja aos propósitos deste trabalho, que é somente uma tradução, fazer um confreonto entre os diversos manuscritos e muito menos estabelecer mais um outro texto latino. No entanto, caso se queira ler a tradução de acordo com o texto tradicional e não conforme o texto estabelecido Prechach, estarão enumerados, antes da tradução, paralelamente, os capítulos segundo Prechach, a página do texto latino estabelecido Prechach, a enumeração dos capítulos segundo o texto tradicional e, em seguida, a página da presente tradução. 1. A ideologia e a atuação do filósofo Sêneca na política propriamente interna de Roma começou em 49 d.C., quando Agrippina mandou chamá-lo do exílio da Córcega para ser o preceptor de seu filho Nero. Esta medida significava nada menos do que transferir a Sêneca a incumbência de preparar o jovem a ser o futuro soberano de Roma 8. Daí em diante, temos o filósofo observando de muito perto as intrigas palacianas em torno do poder. Sem entrar em maiores detalhes, fixemos-nos em dois momentos para melhor avaliar os esforços de Sêneca. Primeiro, em 54 d.C., Sêneca redigiu o discurso de posse de Nero 9. Segundo, em 56 d.C., volta de um ano e meio depois, Sêneca escreveu o Tratado da Clemência, endereçado a Nero 10. O discurso de posse foi pronunciado Nero diante do Senado em um momento de transição difícil. Logo após tê-lo adotado, o imperador Cláudio morreria em circunstâncias suspeitas. Agrippina pretendia segurar o trono para Nero. Embora britânico, de 13 anos, fosse o filho legítimo de Cláudio, somente Nero, de 17 anos, deveria ser aclamado imperador. Além disso, a fórmula claudiana de poder absoluto não contava com as boas graças do Senado. Ela seria ridicularizada pouco tempo depois na apocoloquintose de Sêneca. Isso é importante o discurso programa. Tal como nos foi transmitido, traça, em linhas gerais, um projeto de governo de espírito renovador. Aparecem algumas tentativas de coibir os abusos praticados pelos imperadores anteriores. Propõe limitar a jurisdição legal do soberano. Retornar a certos padrões morais antigos. Restabelecer a diarquia princepsenatus. Estendendo ao Senado parte de sua antiga autoridade republicana. Ora, em menos de dois anos, em da clemência, Sêneca não faz nenhuma referência a governo diárquico ou exercício de poder efetuado pelo Senado. Também na área da jurisprudência, as funções do soberano estarão acima das leis e instituições. Esquecidas estão as promessas do discurso de posse. Isto nos faz suspeitar de que as experiências de governo adquirida Sêneca como amicus principis e consulso fectus, em 56, o levaram a acreditar que um despotismo filosófico, cuja fórmula doutrinária seria a clementia, pudesse conciliar os interesses dos súditos com a autoridade imperial. Propôs, então, um modelo de soberano autoritário, entemperado uma virtude a qual deu extraordinário significado, a clementia. Evidentemente, esta clementia não é a simples indulgência um tanto afetiva como aparece na comédia latina, em Plauto e Terêncio XI, nem é a clementia de César, ou de Cícero, ou de Augusto. Voltemos atrás e comecemos desde o início. Vejamos rapidamente a noção e o conceito de clementia em Roma, a fim de podermos constatar os acréscimos que Sêneca lhe conferiu. Quanto à origem, tanto da noção como da palavra clementia, não se tem muita certeza. Parece que a noção é antiga, mas dificilmente pode ser alinhada entre as grandes virtudes romanas ancestrais como Pietas, Fides e Constantia XII. Ela não seria uma propriedade do caráter do antigo romano que era um verdadeiro irseu irus e etigraus XIII. Se a clementia fosse uma característica da personalidade do primitivo romano, ela teria encontrado uma forma de expressar-se nas atividades diuturnas do romano ou teria descoberto um meio de ser valorizada pela propaganda popular XIV. Sobre a antiguidade da noção, temos referências em autores latinos, em Soda e de Cícero em diante. Exemplo, Cícero menciona que numa Pompílio viu na religião e na clementia os dois melhores meios de assegurar a permanência do Estado XV. Metelo, nas cartas de Cícero, fala da clementia como Maiorum Nostrum Clementia XVI. Tito Livio faz referência a clementia como Etustissimum Moura em XVII. Aulo Gélio afirma que Catão a considerava utilitas pública, já volta de 168.c.18 seria a clementia. Então, uma atitude política que poderia ter contribuído para a formação do Estado Romano. Isto estaria de acordo com Vergílio quando afirma, Tu, Romano, lembra-te de que terás outras habilidades, impor teu império aos demais povos, as leis da paz, poupar os vencidos e submeter os soberbos XIX. Exatamente esta era a característica da clementia. Deveria ser empregada a favor de inimigos vencidos, que teriam de ser obrigatoriamente estrangeiros, e quando trouxesse vantagens políticas para Roma, a fim de ampliar seu poderio. Portanto, o emprego da clementia se limitava ao âmbito da política externa de Roma. Quanto à origem da palavra clementia, Ernol Timmeletti não puderam comprovar o início do seu emprego na língua latina, nem precisar sua formação XX. Pensam que deve ter havido influência tanto de clino como de mens, pois atestam os dois sentidos no adjetivo clemens. O primeiro sentido é de caráter físico, significando em declive suave, que se inclina suavemente. O segundo sentido é moral, fácil, que se deixa dobrar, suave. É mais empregado com este sentido e é o que nos interessa, pois dele provém o substantivo clementia. Seria, pois, a clementia é uma palavra de origem grega? Sabemos que não é uma transcrição de palavra grega semelhante XXI. Na Regestai, exemplo, o termo grego gravado nos monumentos que corresponde à clementia e pvc a XXII. Estudando esta questão, o Edauer XXIII, o Iquerte XXIV, Furman XXV e Grifim XXVI chegaram à conclusão de que não há equivalente grego perfeito para a palavra clementia e os similares gregos que mais se aproximam do conceito romano são epeviceia, gilancrupiva e praov. Como as grandes ideias, a clementia, depois que apareceu na língua latina, foi recebendo acréscimos de novos momentos, alterou-se conforme as necessidades políticas, enriqueceu-se com as situações históricas e com o pensamento filosófico grego. Assim, a clementia sofreu influência de um componente de origem peripatética através do ideal de Meganoius Siva, a magnitude animia XXVII. Esta corresponde à virtude do homem que individualmente está predisposto a realizar grandes ações XXVIII. Os romanos já conheciam o magnus animus, que, ligado ao fortitude, refletia o espírito de empenho e valentia nas batalhas. Agora, a magnitude animia direciona os romanos para um objetivo maior e mais nobre. Deve ter ingressado no pensamento romano através de panécio que também possibilitou a divulgação do ideal de humanitas em Roma XXIX. A humanitas faz ressaltar no homem tudo aquilo que o caracteriza como ser humano e faz crer que o homem tem em si algo de grande e digno de valor XXX. Até então, o interesse do romano se satisfazia em alcançar o hirtus. Era a postura interior de um indivíduo, cujo ideal é corresponder a tudo que o Estado espera dele. Deste modo, todas as realizações pessoais do romano eram levadas em consideração unicamente em relação à República. que lhe dava a verdadeira medida de seu desempenho. Daí o constante esforço do romano em obter honores, pois estes demonstravam a sua hirtus XXXI. Ao assimilar o que há de humano na cultura grega, o romano passa a considerar o hirtus à luz de uma nova orientação e, da mesma forma, a clementinha passa a ser considerada como virtude pessoal XXXII. Em, é César que dará importância política à clementia e a elevará a estatuto de virtude de governante. Durante as guerras civis romanas é surpreendente a generosidade que César estendeu a seus opositores. Chegou a oferecer postos de honra a inimigos vencidos, esquecendo as ofensas recebidas. Exerceu um tipo de clementia que é, ao mesmo tempo, meio para obter vitória e revelação de uma virtude pessoal inteiramente sua. César e as guerras civis permitiram que a clementia fosse transferida do seu emprego como habilidade da política externa para a política interna de Roma. Embora Cícero tenha afirmado que nada é mais digno de uma grande e nobre alma do que a benignidade e a clemência XXXIII, não chega a dar à clementia a importância que encontraremos em Sêneca. Para Cícero, as virtudes principais são prudentia, iustitia, fortitude e temperantia XXXIV. Em, Cícero é obrigado a prestar tributo a seu momento político e à situação histórica de Roma, resultando daí seus três discursos cesarianos, pro Marcelo, pro Ligario e pro Régide e Otaro. Nestes, Cícero, o republicano convicto, faz elogios à clementia de César, reconhecendo em César não só o seu poder absoluto, mas também a clementia como virtude de chefe de Estado. Esta foi a solução encontrada Cícero, admitir em César que teria destruído a República, uma virtude que deveria servir à preservação do Estado XXXV. Com Augusto a clementia toma necessariamente outro caráter XXXVI. As guerras civis terminaram e a situação de Roma é totalmente diferente. A libera a República a fim d'ara. Mas que Augusto se esforçasse substituir as antigas conexões com a República, o desempenho dos magistrados e dos mais variados elementos do governo passaram a depender do seu modo de pensar. A clementia tem agora um outro significado. Como passa a ser marca determinante do soberano legítimo, não precisa mais ser a Noa Ráti ou incendi de César, nem ser uma derivação da temperantia de Cícero, mas pode aproximar-se mais da Estitia, contudo ainda independente dela, pois não se caracterizou como um recurso da jurisprudência. Em Não tenhamos ilusões, a clementia colocada no mesmo nível de Hirtus, e os de Tia e Pietas, como aparece na Regesta e de Augusto 37, tem a pretensão de pertencer ao quadro das atitudes que prestigiam o soberano, propiciando o incipiente costume de cortejar o imperador. Em Sêneca, a clementia atinge outro estatuto. É um desses conceitos que representam todo um processo ideológico no sentido de que, em clementia, temos um termo simples que apresenta diversas ideias. Ora é um atributo político de soberano, ora é uma medida exclusivamente jurídica, ora é uma virtude própria de um ser essencialmente humano. Na verdade, o conceito senequiano de clementia é um complicado mecanismo exatamente porque obedece a múltiplas intenções a 38. Nele encontramos a intenção pedagógica subjetiva de Sêneca, que é a formação do chefe de Estado, mas a formulação teórica objetiva de considerar a clementia como um instrumento político de soberano e, ainda, um instrumento jurídico deste mesmo soberano. Infelizmente a obra nos chegou incompleta, o que nos impede de melhor avaliar a clementia senequiana a 39. Mesmo assim, podemos verificar que se somam à clementia que já havia em Roma novas conotações à sua essência. Afim de seguir a linha de raciocínio de Sêneca, podemos reconstituir alguns passos para a conquista do seu conceito de clementia. 1. A proposta inicial é apresentar a clementia como virtude de soberano absoluto, na medida em que o chefe de Estado tem suprema autoridade sobre todos os súditos, povos e nações. Contudo, se o autoritarismo do governante é destinível, somente a clementia do soberano estabelecerá a profunda diferença que é entre um rei e um tirano. 42. A clementia garante a indissolubilidade do império, porque o soberano é a mens imperii. As partes que compõem o império romano terão a confiança necessária para permanecer unidas. A relação caput-corpus é proporcional à relação soberano-Estado, sem uma, a outra fenece 41. Esse é o denominador prático, político, que corresponde a uma das intenções de Sêneca. Assim, a clementia não só é o ornamento mais glorioso de um soberano, trazendo-lhe honores, mas também proporciona maior segurança para a preservação do Estado. 3. A clementia tem algo da natura de orum. Como consta do proêmio do tratado, o soberano desempenha na terra o papel dos deuses, o Isidoro 142. Em primeiro lugar, porque, do mesmo modo como os deuses são prisioneiros do céu, o soberano também é prisioneiro de sua posição e, principalmente, da repercussão pública de seus atos. Em segundo lugar, se os deuses, que são pacíficos e justos, não perseguem imediatamente os delitos dos poderosos com seus raios, quão mais justo seria que o homem, colocado como preposto dos outros homens, exercesse o comando com o espírito meigo e refletisse sobre qual dos dois aspectos do mundo seria mais agradável e mais belo aos seus olhos, quando o dia é sereno e claro, ou quando é sacudido em cessantes trovoadas, e relâmpagos faíscam aqui e ecolá, e a aparência de um império tranquilo e bem estruturado outra coisa não é senão a de um céu sereno e brilhante. 43. Resumindo, é este um conceito de poder segundo a filosofia política estoica, a autoridade, que domina o povo, retendo suas tendências anárquicas, contribuindo para ordenar o mundo, provém de sua própria grandeza e poder, que, sua vez, pertencem aos deuses. 44. 4. Quanto ao sentido da palavra clementia, pode-se perceber um movimento no decorrer da obra 45, no proêmio e na terceira parte, é, de certa forma, semelhante à misericordia, lembrando um vago conceito de compaixão e contrapondo-se as seuritas. Ao contrário, na primeira e na segunda parte, as seuritas têm qualidades positivas, combinando-se bem com a clementia. E a misericordia é considerada um defeito de alma. A misericórdia é a vizinha da miséria, pois tem e arrasta consigo algo dela. Saiba que são freageis os olhos que se derramam em lágrimas diante de uma inflamação de olhos de outra pessoa, que é certamente freaqueza e não alegria estar sempre a sorrir para os sorridentes e, também, abrir a boca adiante do bocejo de todos. A misericórdia é uma freaqueza dos espíritos excessivamente apavorados com a miséria e, se alguém exigir misericórdia de um sábio, estará bem próximo de exigir lamentação e gemidos em funerais de um estranho. 5. A magnitude animi não é uma virtude política, mas uma virtude de sábio da qual provém, entre outras virtudes, também a clementia. 5. A postura inquebrantável do sábio, uma atitude mista de constantia e patientia, faz com que o sábio não se deixe abater, nem se deixe atingir pelos azares do destino. Desta postura origina-se a clementia, que não faz parte da magnitude animi, mas é proveniente dela. Deste modo, a magnitude animi não é a virtude do soberano de Sêneca, ao passo que só a clementia o é. Resumindo, a magnitude animi é acessível a qualquer ser humano que atinja a postura do sábio estoico e não se deixa perturbar nada. Mas a clementia não. Esta deve ser atributo de quem está no posto de comando de outros homens. 48. 6. Sendo assim, o que é clementia? Antes de mais nada é um tipo de medida jurídica que leva em consideração que tudo que for além de equidade deveria pender para o lado mais humanitário. 49. Justamente para não ocorrer que a pior condição humana seja ser homem sob o julgo do homem 50. Este componente humanístico concretizar-se-á como uma predisposição para a temperantia, a lenitas e a moderatio de quem deve aplicar o castigo. São quatro as definições da clementia. 1ª. A clemência é a temperança de espírito de quem tem o poder de castigar, ou a brandura de um superior perante um inferior ao estabelecer a penalidade 51. 2ª. É a inclinação de espírito para a brandura ao executar a punição. 52. 3ª. A clemência é a moderação que retira alguma coisa de uma punição merecida e devida. 53. 4ª. É a clemência que faz desviar a punição pouco antes da execução que poderia ter sido estabelecida. 54. Portanto, a clementia estaria mais próxima de uma correção da lei cuja universalidade a fez imperfeita. 55. Seria uma espécie de justiça exercida uma instância superior, de caráter humanitário, que lhe permite sobrepor-se às leis escritas pelos homens. 55. O modelo de soberano, tal como nos foi proposto Sêneca, ficou como expectativa de que poderia estabilizar o regime imposto ao gusto. 56. A clementia deste soberano, com seus componentes humanístico, político e jurídico, demonstra a preocupação do filósofo com a formação moral do chefe de Estado. 57. A clementia, apresentada deste modo, traduz o conteúdo ideológico que Sêneca quis introduzir no curto período histórico-político do Império Romano, enquanto teve influência. Esta é a originalidade do conceito senequiano de clementia. Caracterizou o famoso Quincanium Neronis, que fez lembrar a antiga Pax Augusta. 2. O estado do texto latino é frequente que os textos das obras escritas em latim suscitem muitas dúvidas de caráter filológico. Este tipo de problema torna-se bastante grave quando as discrepâncias podem afetar a estrutura da obra. É o que ocorre com o texto de Da Clemência. Há uma grande controvérsia provocada uma mutilação daquilo que definiria o assunto de uma das partes do tratado. A partir deste problema veremos como Freon Sous-Preschac estabeleceu o texto latino 56. Antes de mais nada, é necessário que fique claro que existe um texto tradicional e existe um texto estabelecido preschac. Ambos apresentam todo o texto que restou, indisposto de maneira diferente. O texto tradicional teve sua edição Princeps publicada em Nápoles, em 147.557, junto com as demais obras em prosa de Sêneca. Normalmente, publicam-se os doze diálogos junto com o de Beneficiís e de Clementia. As edições mais importantes dos séculos XVI e XVII são as de Erasmo, J. Lipsius e J. F. Grunovil 58. As do século XIX são de Aase 59, Jet 60, Rosbach 61, e as do início do século XX são de Osil 62 e Buc.63. O tratado tem início com um proêmio, em cujo final há um sumário dos assuntos que serão desenvolvidos. Este sumário estabelece também que a obra será dividida em três partes. Justamente aí reside o problema. A palavra é o conjunto de palavras que corresponderiam ao conteúdo do primeiro livro estão mutiladas. Restaram apenas algumas letras, que poderiam ser lidas como manomissionis. Se estas letras compusessem uma única palavra, significaria a liberação de um escravo 64, que não teria nenhum sentido em relação ao contexto da obra. Seria difícil conciliar um tema proposto manomissionis ou mesmo manomissionis com o assunto da primeira parte do tratado, que, em síntese, idealiza um modelo de chefe de Estado autoritário, em humano porque é clemente. De acordo com o texto tradicional, o tratado deve ter sido escrito em três livros. A Juizio anuncia uma obra tripartida. Das três partes, os manuscritos 65 oferecem somente o livro 1 e os sete primeiros capítulos do livro 2. O livro 3 está totalmente perdido 66. Aliás, não se sabe, com toda certeza, se parte da obra se perdeu ou se Sêneca jamais a concluiu. Do livro 1, temos o texto completo e, mal definido, o tema. Quanto ao livro 2, o Sumário reza que tratará da natureza da clemência e dos sinais que a diferenciam dos vícios. Mesmo inacabado, o assunto e o Sumário conferem. O livro 3, ainda segundo o Sumário, tratará de ensinar, através de conselhos práticos, como se pode levar o espírito humano para o exercício da clemência. Deste livro nada restou. A outra tese, a de Freon Sois Prechach, afirma que a obra foi concluída. Na verdade, a diferença entre o texto tradicional e o texto de Prechach é a de distribuição das partes na composição do tratado. Só que, segundo a primeira teoria, o texto não foi terminado e, conforme a outra teoria, está completo. Através do Sumário, mesmo com a mutilação apresentada, Prechach assegura que é possível encontrar a verdadeira ordem da obra e, encontrando esta ordem, obter o tratado inteiro e perceber a intenção do autor 67. Ingenuosamente, Prechach tentou resolver os dois problemas fundamentais para a sua teoria. A tripartição da obra, proposta pelo Sumário, e o mistério subjacente à leitura duvidosa de Manu Missionis, que define o assunto do primeiro livro. Solucionou a tripartição do tratado com relativa facilidade, meio da transposição do livro 2, da sua posição original para o interior do livro 1, logo depois do Sumário, no capítulo 1, 3,1 do texto tradicional. Depois, dividiu este mesmo livro 2 em duas partes, de modo a obter uma primeira parte e uma segunda parte. A terceira parte de sua tese é o livro 1, completo, do texto original 68. Assim, temos, respeitando o Sumário, uma obra inteira, encontendo, agora, três partes. Contudo, isto não resolveria o problema. O difícil seria ajustar as partes da obra aos assuntos propostos pelo Sumário. Como se sabe, a primeira parte se esconde sob um título, do qual só temos a mutilação Manu Missionis. Conforme Prechach, o elemento Manu se encontra nitidamente separado das outras letras 69. Na tentativa de sair do impasse, Prechach fez duas suposições. Missionis corresponderia a um genitivo explicativo ou um genitivo de dedicatória. No caso de considerá-lo genitivo explicativo, as transformações sofreídas poderiam ser Manu Missionis igual Tui Ani Missionis igual Remissio Ani Mi igual Tensão Moral 70. No caso de supolo genitivo de dedicatória, as transformações ocorridas poderiam ser Manu Missionis igual Humanis Minois, Humanis Mineronis igual da Grande Humanidade de Nero 71. Optou pela segunda correção. Assim, a primeira parte passa a ter o seu assunto definido. Tratará da Grande Humanidade de Nero 72. A segunda parte discorrerá sobre a natureza e as delimitações da clemência e, de fato, nos capítulos desta parte, há uma série de definições da clemência. A terceira parte proporá a clemência como a virtude mais conveniente para o soberano e a maneira de como incorporá-la para que ele possa exercer um bom governo. Esta adaptação é forçada e será comentada mais adiante 73. Nas partes dispostas desta maneira 74, Precha que encontrou uma ordenação lógica a 75 dos assuntos tratados na obra, ao procurar identificar a primeira e a terceira partes. Afim de inclinar Nero à virtude da clemência, Sêneca invoca razões de ordem moral e razões de ordem utilitária 76. Assim a primeira parte pretende demonstrar que a clemência é uma virtude essencialmente humana, própria de sábio que não se deixa seduzir pela piedade que, afinal, corresponde a um estado mórbido da alma 77. A terceira parte contém uma perductio animi, tem como objetivo conduzir a alma à clemência, ligando esta virtude à sabedoria, à justiça e à grandeza de alma. Ser uma virtude é uma ciência, podendo, pois, ser aprendida 78. Segundo Precha que esta linha de raciocínio seria verdadeira e, o que é mais importante, prenderia Nero à reputação de Clemente 79. A tese de Precha que tem o mérito de se apoiar na pesquisa direta dos principais manuscritos que contém da clemência 80. Estudou-os, ao que parece, exaustivamente, e em especial uma reprodução em branco e preto do que considerou o mais importante deles, o Nazarianus 81. Este manuscrito constitui-se de 19 cadernos desiguais, contendo 148 folhas ao todo. Comporta duas obras de Sêneca, de Beneficiís e de Clementia. A primeira obra requisitou 16 volumes, duas folhas do 17º volume, e mais parte da folha seguinte. Só depois é que começa de Clementia, na centésima vigésima quinta folha, ocupando o restante do 17º seu Cisaderno e os 18º e 19º seus Cisadernos 82. A pesquisa nos manuscritos feita a Precha que, amplamente documentada, o levou a afirmar que todos derivam de um só, de N83, pois lacunas e alterações que aparecem nos deteriores estão também em N84. Para certificar-se de que o texto nos chegou em íntegro, Precha que pesquisou extratos, parafresos e florilégios da Idade Média e do Renascimento 85, alusões, elogios e reminiscências nos escritos dos panegiristas 86. Investigou o episódio de Sina na obra de Dion Cássio 87, com freontos os passos da tragédia octaúria que fazem menção à Clemência 88. Chegou à conclusão de que não há ideias novas ou diferentes das que se encontram na obra de Sêneca. Esta razão, não deveria haver empréstimos que pudessem pertencer à parte considerada perdida. De concreto nada faz supor a possibilidade de a obra não ser tal como nos foi transmitida. A Antiguidade e a Idade Média tiveram acesso somente ao que conhecemos da obra. O tratado jamais foi mais longo do que o atualmente existente. Houve apenas uma deslocação das partes da obra 89. As objeções não tardaram a aparecer em 1923. Eugênio Bertini, em seu livro La Composition dans les ouvrages philosophiques de Sina, com acento grave que 90, não concorda com Préssac. Quanto aos argumentos de que a obra estaria completa, refuta afirmando que seria impossível reconhecer quaisquer empréstimos feitos a partir das partes perdidas de De Clementia 91. Como identificá-los? Mas o que realmente não aceita é a correspondência entre o tema e o conteúdo da terceira parte. Isto é, entre o assunto proposto e os capítulos 3 a 26, pertencentes ao livro 1, do texto tradicional. Segundo o sumário, a terceira parte trataria de Como a alma seria levada à virtude da clemência? Como a consolidaria e a faria sua pelo uso 92? Assim, para que Préssac tivesse razão seria necessário que o significado da palavra usus fosse consideração, interesses, vantagens. Para Albertini, o significado de usus é a prática, experiência, hábito. Além disso, se, analogia, fosse observada a mesma simetria de composição dos livros 2 e 3 da obra de Ira, de Sêneca, dever-se-ia esperar uma terceira parte constituída de conselhos práticos, advertências pedagógicas e terapêuticas 93. Nada disto se encontra no tratado. Albertini julga, ainda, que é materialmente impossível terem ocorrido as translocações das partes da obra, conforme as conjeturas de Préssac 94. Ademais, supõe que, tendo Sêneca já escrito outras obras dissertativas anteriores, certamente não lhe faltaria um plano pré-estabelecido. Até certo ponto o tratado tem características que mais se assemelham a um manifesto político, quase uma declaração ministerial. E, quando se escreve documento deste teor, sabe-se com antecipação que se vai fazer e não é de se esperar um plano trancado 95. Em 1928, Paul Feider, ao apresentar sua introdução à de Clementia 96, aponta as suas reservas quanto à reconstituição do texto segundo a hipótese de Préssac. Em 1934, examinando a mutilação de Manu Missionis, Leone Hermann propõe uma outra leitura, Manu Missionis, pois pareceu-lhe que Sêneca, No livro 1 do texto tradicional, queria demonstrar que a fusão de sangue humano deveria ser feita com parcimônia e somente quando o bem público exigisse 97. Em 1949 e 1950 foram publicados dois artigos de Pierre Grimau sobre a composição de dois diálogos de Sêneca 98. Embora não tenha examinado de Clementia em particular, Grimau preparou o caminho para uma nova visão da composição das obras em prosa de Sêneca, ao defender que os diálogos obedecem a uma composição nitidamente semelhante a das obras do gênero retórico. Em de Constantia Sapientis, encontrou as seguintes partes, Exordium, Narratio, Propositio, Juizio, Argumentatio, Peroratio 99. Em de Proidentia, Exordium, Narratio, Propositio, Juizio, Confirmatio 100. Estas observações dão um passo à frente quanto ao entendimento estrutural dos diálogos de Sêneca. Isto porque contraria as afirmações de Albertini, que estudar o conteúdo de todas as obras em prosa de Sêneca e analisar as partes de cada uma delas, levando-o a afirmar que Sêneca compunha mal e que as partes constituintes de seus diálogos não eram provenientes de uma síntese, formavam um mosaico de trechos brilhantes, mas, justapostos, não se fundem em um todo orgânico 101. Em 1950, Freiam com Eduera abandonou o costume de interpretar de Clementia levando em consideração unicamente as contradições entre as atitudes pessoais de Sêneca e sua postura como filósofo estoico. Passou a estudar a obra como uma manifestação de um pensador romano preocupado com os problemas políticos de Roma. Conseguiu, assim, extrair de sua análise toda uma teoria do Principado. A tese principal de Oedo era considerar que Sêneca propôs a clemência como uma virtude de soberano e de tal modo atentar a reconciliação dos romanos com a ideia do poder absoluto, realçando que as tarefas e deveres de um soberano clemente sempre revertem para o bem público 102. Segundo seu raciocínio, o estado do texto latino, completo ou incompleto, é irrelevante. De 1953 a 1956, Freiam Sênesco Giancotti, numa série de artigos 103, tratou com renovada a energia dos principais problemas de de Clementia. A respeito da mutilação Manu Missionis, Giancotti, com muita sensatez, diz haver duas possibilidades. Ou este passo obscuro esconde uma indicação sumária do conteúdo da primeira parte e pode ser definido e analisado nós, diretamente a partir do texto, ou esconde uma indicação que não corresponde à primeira parte atual, isto é, traça uma intenção não realizada e, portanto, não tem valor fundamental para o exame da estrutura, que deve basear-se sobre a realidade e não sobre a intenção 104. Em 1963, Manfrey Ed Furman escreveu um artigo 105 sobre o poder monárquico e o problema da justiça, focalizando, pela primeira vez, de Clementia sobre o aspecto jurídico. Apesar de considerar o conteúdo do livro I, da tese tradicional, desfigurado pela mutilação de Manu Missionis, encontrou coerência na obra conforme a versão tradicional. O livro I apresenta o conceito político de principado, mais precisamente, do principado romano, e o que restou do livro II, o conceito jurídico legal, definindo os instrumentos legais fornecidos pela filosofia grega como aptos a serem exercidos qualquer sistema político. Em 1966, Augustin Lopes Kindler e 106 descarta a possibilidade do livro único conforme a hipótese de Preschach, fazendo um estudo comparativo da colocação dos vocativos destinatários que aparecem tanto em de Clementia quanto nas demais obras em prosa de Sêneca, concentrando-se principalmente na comparação entre duas de suas obras. Direi de Clementia, observou o paralelismo e regularidade na posição dos vocativos, sempre no começo de cada livro ou nas páginas em que o autor retomou o tema original, após prolongada digressão 107. Circunstância técnica que o fez aprovar as sugestões de Glima ao 108 e admitir que Sêneca, ao escrever de Clementia, não deixou de seguir, em linhas gerais, o esquema tradicional dos tratados retóricos. Esta razão, uma vez anunciada a divisão da obra em três partes, ao contrário da teoria de Preschach, deve-se esperar um paralelismo proporcional na construção das mesmas 109. Em 1970, Karl Buchner escreveu o artigo 110 que continha severas críticas ao trabalho de Furman, sem também admitir a teoria de Preschach e como verdadeira, pondera que são três os problemas que pairam sobre a obra, cada um pendente do outro, a mutilação da palavra manumissionis, diante da qual continuamos impotentes, a dúvida sobre estar a obra completa ou não, e o significado semântico da palavra clementia, que está a esperar um estudo sério que definiria o conteúdo e a composição da obra, pois parece-lhe que não pode estar desvinculado dos dois. Para Buchner, que não concorda com a investigação feita a Furman totalmente voltada para a jurisprudência, a clementia tem conotação humanística. Assim, o conceito de clemência de Sêneca está ligado à virtude 111, que deve ser exercida pelo sábio 112. O emprego da clemência é ilimitado e nada tem a ver com processos penais, princípios de direito e circunstâncias atenuantes 113. A clemência de Sêneca deve ser vista como um conceito político e não judicial. Na verdade, apresenta a clemência como a mais humana das virtudes. Comparando Manu com uma mutilação que também aparece em Cícero, lida como um manai, propõe que se poderia pensar numa leitura de Manu Missionis como um manai condicionis, pois entende ser esta linha de pensamento que concretiza o sentido do livro 1 do Tratado 114. Em 1970, embora Traut e Adam tivessem sua tese publicada em janeiro 115, antes do artigo de K. Buchner, só a mencionamos agora porque parece responder, em parte, às exigências de Buchner, pois apresenta a minuciosa investigação justamente sobre o conceito de clemência. Ela pesquisou a origem deste conceito desde o século IV a.C., na Eclássica grega. Analisou, ainda, a clemência à luz das teorias filosóficas gregas, desde a sofística, que introduziu a ideia monárquica na Grécia clássica 116. Adam concorda com Furman sobre a conotação jurídica da clemência. Contudo, como a obra apresenta, também, uma conceito de clemência de caráter político. Pensa que os dois conceitos, o político de principado do livro 1 e o jurídico legal da clemência do livro 2, são conflitantes. Esta é a razão pela qual Sêneca deixou a obra incompleta. Não soube harmonizá-la 117. Em 1973, Bernard Morturelx procedeu, pela primeira vez, ao exame metódico e objetivo da obra 118. Examinou o vocabulário do livro 1, do texto tradicional, e descobriu que, quanto ao conteúdo, dividia-se em partes correspondentes às partes de um tratado do gênero retórico, como já fizeram Grimau e Lopes Kindler e 119. Sua inovação foi contar o número de palavras de cada uma destas partes e verificar que havia equivalência numérica das palavras e das partes. Descobriu, ainda mais, que estas partes formavam um todo harmônico, já que apareciam em conjuntos binários. Encontrando a equivalência entre o número de palavras de cada parte que compunha estes conjuntos. Enquanto Albertini havia feito uma análise lineada à obra 120, apresentando as ideias de Sêneca como se estivessem num mesmo plano, sem hierarquia de pensamentos, Morturelx observou uma arquitetura de obra sabiamente construída, de modo a parecer um todo dinâmico, com progressão viva de raciocínio. Seu esquema 121, resumido, aparece nesta disposição 122, de modo a se poder observar o paralelismo e equivalência numérica entre as partes. O rigor da tese de Morturelx leva a crer que o livro 1 da tese tradicional está completo e que temos somente parte do livro 2. Quanto à mutilação de Manomissionis, Morturelx renuncia a criticar o seu significado, até que apareçam novos elementos, concorda com as observações de Jean Cote 123, mencionadas acima. Em 1976, Miriam T. Griffin, em vasto e abrangente estudo sobre Sêneca 124, considera como muito provável que ele tenha deixado a obra inacabada porque não acredita que o filósofo dispenderia mais esforços com o tratado diante da carreira nefasta posterior de Nero 125. 5. Griffin crê que é difícil imaginar de que maneira Sêneca poderia conduzir convenientemente o assunto do livro 3. Caso se observasse a mesma construção de Dira, seria de esperar nesta parte do tratado recomendações minuciosas sobre diversos assuntos como amigos, conselheiros, educação, e múltiplos exemplos de outros reis. Em, como relatá-los a Nero Contato Necessário. Portanto, Griffin se supõe que seja muito mais plausível que a obra nunca tenha sido terminada 126. Em 1979, Pierre Grimal publicou outra biografia de Sêneca. Deu-lhe tal importância que o considerou a consciência do Império Romano na A. 127. Quanto ao estado do texto latino de De Clementia, abraça a tese de Mortorelx julgando sua conclusão como muito possível 128. O fato de os dois livros serem de dimensões acentuadamente desiguais, pois o livro 2 não atinge nenhum quarto do tamanho do livro 1, e mais a observação de que o livro 1 está escrito com características de um tratado teórico tradicional levam-no a crer que a obra, pelo menos no estado em que a conhecemos, parece estar em completa 129. Em resumo, o texto latino de De Clementia tem sido objeto de contínua preocupação da investigação científica. A prudência recomenda que se fique em compasso de espera até que a curiosidade do homem tenha feito novas descobertas que possam dar informações mais seguras. Tratado sobre a Clemência Proêmio 1 1. Dispus-me a escrever a respeito da clemência, ó Nero César, para que eu, de certa forma, desempenhasse a função de espelho 130 e te mostrasse a tua pessoa como a que há de vir para maior de todas as satisfações. Pois, ainda que o verdadeiro proveito das ações esteja em tê-las realizado corretamente e nenhuma recompensa digna das virtudes seja nada além das próprias virtudes, é bom inspecionar e andar as voltas com a boa consciência. 131 e, depois, lançar os olhos sobre esta imensa multidão discordante, sediciosa e descontrolada, pronta para se precipitar igualmente para sua perdição como para a alheia, se romper o seu jugo, e falar consigo mesmo palavras deste teor. 2. Será que é caso eu, entre todos os mortais, agradei e fui eleito. 132 para desempenhar na terra o papel dos deuses. Eu sou o árbitro de vida e de morte desta gente. Está em minhas mãos a qualidade da sorte e da posição que cabe a cada pessoa. Minha boca, a fortuna anuncia o que deseja que se reserve a cada mortal. A partir de nossa resposta 133, povos e cidades reúnem motivos de regozijo. Nenhuma região jamais floresce a não ser com minha aprovação e condescendência. Todos estes milhares de espadas, que a minha paz reprime, serão desembanhados a um simples aceno meu. Que 134 nações conviria que fossem arrasadas até os alicerces. Quais as que conviria que fossem transferidas. A quais se daria liberdade e de quais se arrebataria essa mesma liberdade. Que reis se tornariam vassalos e quais as cabeças que conviria coroar com honras reais. Que cidades se demoliriam e quais as que se construiriam. Tudo é da alçada do meu legal parecer. 3. Diante de tantos poderes, nada me impeliu a suplícios iníquos. Nem a cólera, nem o ímpeto juvenil, nem a imprudência dos homens ou a obstinação que, muitas vezes, acaba com a paciência dos corações mais tranquilos. Nem esta arrogância nefasta de ostentar poder-me ir do terror, mas freia quente nos grandes impérios. Embainhada, ou melhor, manietada, minha espada permanece junto de mim. Até o sangue mais humilde estou poupando com extrema parcimônia. Junto a mim, todo homem, mesmo aquele a quem tudo falta, é agraciado com o nome de homem. 4. Mantenho minha severidade resguardada, em a clemência de prontidão. Assim, contenho-me como se eu tivesse de prestar contas as leis 135 que, do abandono e das trevas, chamei à luz. Deixei-me comover pela pouca idade de uns e pela muita idade de outros. Recompensei alguns sua dignidade e outros sua humildade. Todas as vezes que não encontrara nenhum motivo de compaixão, poupei minha conta. Hoje, se os deuses imortais me requisitarem uma prestação de contas, estarei apto a apresentar-lhes o número total da raça humana. 5. César, podes anunciar galhardamente que todas as coisas que vieram confiadas à tua guarda e tutela são consideradas seguras. Que, teu intermédio, nada de mal se prepara contra o Estado, nem pela violência, nem em segredo. 136. Cobiçaste uma distinção bastante rara e que até agora não se concedeu a príncipe nenhum, a inocência. Esta singular bondade não pôs a perder tua obra, nem encontrou avaliadores ingratos ou maldosos. Adquiriste este reconhecimento. Nunca um homem foi tão caro a outro homem quanto tu és ao povo romano, seu único e duradouro bem. 6. Mas tu te impuseste um enorme encargo. Ninguém fala mais do divino Augusto, nem dos primeiros tempos de Tibério César 137, nem, querendo imitar um modelo, procura outro além do teu. Avalia-se o teu principado esta prova. Isto teria sido difícil, se a bondade não fosse natural em ti, mas encenada de vez em quando. Pois ninguém pode sustentar uma máscara durante longo tempo. Muito cedo, as coisas fingidas recaem em sua própria natureza. Sob cada uma delas existe alguma verdade e, como eu diria, brotam a partir desta sólida substância e, em seu devido tempo, desenvolvem-se em algo maior e melhor. 7. O povo romano enfrentava um grande risco, quando lhe parecia incerto para onde se voltaria tua nobre índole. Agora, os votos públicos 138 estão em segurança, pois não existe perigo de que, subitamente, te esqueças de tua natureza. De certo, bonança excessiva faz os homens vorazes, e as cobiças jamais são tão moderadas que terminem com aquilo que aconteceu. Caminhase de grandes cobiças para maiores e os que foram ao encalço de coisas inesperadas se agarram às mais falsas esperanças. Todavia, hoje, a todos os teus cidadãos obriga-se a confessar que são felizes e que já nada mais se pode acrescentar às suas venturas, exceto que sejam permanentes. 8. Muitas razões levam teus cidadãos esta confissão. Nenhuma outra é mais demorada entre os homens. Uma segurança profunda, contínua, um direito colocado acima de toda injustiça. Além disso, uma forma 139 de Estado que se mostra aos nossos olhos como muito satisfatória, Estado ao qual nada falta para a liberdade 140 absoluta, exceto a licença de se destruir. 9. Entretanto, antes de tudo, aos poderosos e aos insignificantes, sobrevelhas igual a admiração pela tua clemência, pois cada um sente e espera menores. O maiores bens de acordo com a ação de sua sorte, ainda é clemência. Todos esperam o mesmo que nenhum. E não existe ninguém que esteja tão exageradamente satisfeito com a sua inocência que não se alegre estar a clemência 141 à vista, preparada para velar sobre os erros humanos. 2. 1. Sei. Todavia, da existência de alguns que acreditam ser a clemência sustentáculo da pior classe de homens, visto que, sem crime, é superflua, é a única virtude que se retrai entre pessoas inocentes. Mas, antes de tudo, assim como o uso da medicina é objeto de respeito entre os doentes e também entre os que gozam de saúde, assim a clemência, embora sejam os dignos de castigo que invocam, os inocentes também a cultuam. E depois, na pessoa 142 dos inocentes, ela tem também o seu espaço, porque, às vezes, o acaso os faz tomar o lugar de um culpado. Não é só a inocência que a clemência socorre, mas, muitas vezes, a própria virtude, porquanto, realmente, nas condições de nossos tempos, ocorrem alguns incidentes que, embora possam ser louváveis, são punidos. acrescenta a existência de uma grande parte de homens que poderiam ser reconduzidos à inocência, se os perdoassem. 2. Contudo, não convém fazer uso trivial do perdão, pois, ao suprimir-se a diferença entre o bem e o mal, a consequência é a confusão e a explosão dos vícios. Assim, deve-se acrescentar uma moderação que permita distinguir caracteres sadios de doentes. E não é oportuno ter uma clemência promíscua e banal, nem uma clemência inacessível, pois tanto é cruel perdoar a todos quanto a nenhum. Devemos manter um padrão, mas como todo comedimento é difícil, tudo o que for além de equidade deverá pender para o lado mais humanitário. 3. Em, estas considerações serão comentadas em lugar mais apropriado. De momento, dividirei toda esta matéria em três partes. A primeira tratará da grande humanidade de Nero 143. O segundo demonstrará a natureza e a apresentação da clemência, pois, como existem certos defeitos que parecem virtudes, não se pode separá-los a não ser que lhes demarques os sinais com os quais se diferenciem. Em terceiro lugar, investigaremos como a alma é elevada à virtude da clemência, como a consolida e a faz sua pelo uso. Primeira parte 1. 1. Para que eu escrevesse acerca da clemência, forçou-me, sobretudo, um único pronunciamento teu, Nero César. Lembro-me, quando foi dito, de ter ouvido, não sem admiração e, em seguida, de ter repetido a outros o pronunciamento generoso, de grande alma, de grande brandura, que, não tendo sido premeditado nem proferido para ouvidos estranhos, brotou repentinamente e revelou ao público a tua bondade em disputa com a tua posição. 2. No momento em que ia condenar dois ladrões, burro, o teu prefeito, homem ilustre e nascido para servir-te como seu príncipe, exigia de ti que escrevesses os nomes dos condenados e que motivos querias a condenação. Ele insistia para que, finalmente, fizesses aquilo que era sempre postergado. Quando ele, constrangido, apresentar o documento e o entregava a ti, também constrangido exclamaste, gostaria de não saber escrever. 144.3. Que pronunciamento digno, que pudessem ouvi-lo todos os povos que habitam o Império Romano, cada um dos povos de duvidosa liberdade que se estendem, ao longo de nossas freonteiras, cada um dos que se levantam contra o Império com violência e paixão. Que pronunciamento digno de ser endereçado a todas as reuniões de mortais em cujas palavras príncipes e reis deveriam encontrar a fórmula de juramento. Que pronunciamento digno da inocência universal do gênero humano e ao qual seriam devolvidos os séculos primitivos. 4. Sem dúvida, agora, uma vez que se removeu a cobiça do alheio, origem de todos os males da alma, convinha pôr-se de acordo com a equidade e o bem, fazer ressurgir a piedade e integridade junto à lealdade e à modéstia, e fazer os males praticados em longo período de soberania, finalmente, dar em lugar a um século de felicidade e pureza. 2. 1. A praz, César, esperar e confiar em que, em grande parte, isto vem a ocorrer. Esta mansidão de teu espírito se propagará e, paulatinamente, se difundirá todo o vasto território do teu império, e todas as partes reunidas se configurarão à semelhança à tua 145. Da cabeça provém a saúde que se espalha a todas as partes do corpo. Todas são vigorosas e aprumadas, ou prostradas pela debilidade, conforme vivem ou fernesse o espírito delas. Haverá cidadãos e haverá aliados dignos desta bondade e, em todo o mundo, a retidão de costumes retornará. Tuas mãos, poupar-se-á em toda parte. 2. Permite que eu me delongue um pouco mais sobre este ponto, não para bajular teus ouvidos. 146. Então o quê? Além de desejar que estejas o mais familiarizado possível com teus bons atos e palavras, para que se torne preceito o que hoje é natural e impulsivo em ti, reflito comigo mesmo que se transmitiram na sociedade humana muitas sentenças grandiloquentes, consideradas verdadeiras e vulgarmente célebres, mas abomináveis, como a famosa que me odeiem, contanto que me temam 147, que é semelhante ao verso grego daquele que ordena a terra que se inflame quando ele morrer, e outros ditos congêneres. 3. Não sei como, sobre um assunto tão medonho e desagradável, os talentos mais fecundos puderam expressar pensamentos veementes e vibrantes, ao passo que, até hoje, sobre a bondade e brandura nunca ouvi uma palavra arrebatada. Então, o que ocorre? Mesmo em raras ocasiões, apesar de contra a tua vontade e com grande relutância, algum dia é necessário escreveres algo que te leve a odiar as letras, mas, como estás fazendo, com grande relutância e muitas hesitações. 2ª Parte 1 1. E para que o vistoso nome de Clemência porventura não nos venha enganar alguma vez e nos desvie para uma direção contrária, vejamos o que é a Clemência, qual a sua natureza e quais seus limites. A Clemência é a temperança de espírito de quem tem o poder de castigar ou, ainda, a brandura de um superior perante um inferior ao estabelecer a penalidade. É mais seguro propor muitas definições para que uma só não contenha pouco conteúdo e, como eu diria, sua conceituação se perca. Poder-se dizer desta maneira, é a inclinação do espírito para a brandura ou executar a punição. 2. Esta outra definição encontrará objeções, embora se aproxime bastante da verdade. Se dissermos que a Clemência é a moderação que retira alguma coisa de uma punição merecida e devida, reclamar-se-á que nenhuma outra virtude faz a ninguém menos do que lhe é devido. Mas, de qualquer maneira, todos entendem o seguinte, é a Clemência que faz desviar a punição pouco antes da execução que poderia ter sido estabelecida a merecimento. 2. 1. Os inexperientes julgam a severidade como o contrário da Clemência, Mas jamais uma virtude é contrária a outra virtude. O que, pois, é o oposto da Clemência? É a crueldade, que nada mais é do que a dureza de alma ao executar punições. Mas existem alguns que não executam punições e, contudo, são cruéis, como os que matam pessoas desconhecidas com quem se encontram, sem nenhum lucro, somente pelo pretexto de matar e, não satisfeitos em matá-los, se viciam, como os famosos Buziris 148 e Procrustis 149, e os piratas que chicoteiam seus prisioneiros e os atiram vivos ao fogo. 2. Sem dúvida, isto é crueldade, mas, porque não acompanha a vingança? Nem se enraivesse com o delito de outrem, escapa da nossa definição, pois a definição continha a intemperância de espírito no ato de atribuir penas. Podemos dizer que isto não é crueldade, mas ferocidade de quem tem prazer em se viciar. Podemos dar-lhe o nome de loucura, porquanto existem vários tipos de insanidade, mas nenhuma é mais declarada do que a que termina em massacre e dilaceramento de homens. 3. Portanto, darei o nome de cruel àqueles que têm motivo de punir, mas não têm nenhuma medida, como fala Eres 150, de quem afirmam que se viciou homens, certo não inocentes, em uma dimensão que ultrapassa a medida do humano e do admissível. Podemos deixar de lado as cavilações e concluir dizendo que a crueldade é uma inclinação do espírito para coisas particularmente duras. A clemência repele esta inclinação, impondo-se conservar a distância, no entanto, com a severidade, combina-se bem com ela. 4. Nesta altura é pertinente investigar o que é compaixão, pois a maioria dos homens louva-a como virtude e chamam compassiva ao homem bom, e ela é um defeito de alma. Devemos evitar cada uma das atitudes que estão colocadas nas margens da severidade e nas margens da clemência, pois com a aparência de severidade incidimos na crueldade, com a aparência da clemência, na compaixão. Neste último caso, erra-se com um risco mais leve, em é um erro igual ao dos que se afastam da verdade. 3. 1. Portanto, do mesmo modo como a religião honra os deuses, a superstição os ultraja, assim todo homem de bem oferecerá clemência e mansidão, e evitará a compaixão, porque a falha de um espírito opusilânime sucumbirá à vista dos infortunios alheios. Assim, esta atitude é muito comum entre os que estão nas piores condições. Existem velhas e mulherzinhas 151 que se comovem com as lágrimas dos maiores criminosos e que, caso fosse permitido, lhes arrombariam a porta do cárcere. A compaixão não observa a causa 152 do castigo, mas o infortúnio do criminoso. A clemência se aproxima da razão. 2. Conheço a má reputação 153 da escola estoica entre os inexperientes, que a tem como excessivamente dura e como incapaz de vir a dar bons conselhos a príncipes e reis. Reprova-se-lhe que, por que impede ao sábio ser compassivo, o impede de perdoar. Estes preceitos, se colocados cada um de per se, são odiosos, pois parecem não deixar nenhuma esperança para os erros humanos e deduzir que todos os delitos conduzem ao castigo. 3. E, se assim é, o que há de verdadeiro numa doutrina que ordena desprezar o sentimento humanitário e fecha o mais seguro refúgio, o do mutuo auxílio contra o infortúnio? Contudo, nenhuma escola é mais benévola e mais branda. Nenhuma tem mais amor pelos homens e maior atenção pelo bem comum como a proposta de ser útil, de atender com seu auxílio aos interesses não somente seus, mas de todos, em geral, e de cada um, em particular. 4. A compaixão é o sofreimento da alma diante do espetáculo das misérias alheias ou a tristeza causada pelos males alheios, que se acredita cair sobre os indivíduos que não o merecem. Em sofreimento não abate um homem sábio. Sua mente é serena, nada pode suceder-lhe que não possa enfrentar. E nada convém ao homem tanto como a grandeza de alma. Entretanto, ela não pode ser, ao mesmo tempo, grande e triste. 5. O pesar esmaga, abate, restringe os pensamentos. É o que não acontecerá ao sábio, mesmo nas suas desgraças pessoais. Outro lado, ele irá rechaçar toda a fúria do infortúnio e quebrá-la à sua frente. Conservará sempre a mesma aparência calma e impassível, coisa que não poderia fazer se agasalhasse a tristeza. 4. 1. Acrescenta que o sábio prevê os acasos e tem soluções prontas para eles. E jamais algo límpido e sincero provém da perturbação. A tristeza é inábil em discernir as coisas, refletir sobre assuntos úteis, evitar os perigosos, avaliar perdas equitativamente. Logo, não se deve ter compaixão, porque a coisa que não ocorre sem que haja sofrimento de alma. 2. Quanto às demais coisas que espero que os compassivos façam, o sábio as fará com prazer e elevação de espírito. 154. Prestará socorro às lágrimas alheias, mas não as acrescentará às suas. Oferecerá sua mão ao naufreago, acolhida ao exilado, esmola ao indigente. Não esta esmola é o trajante, que a maior parte destes que querem parecer compassivos arremessam, desdenhando os que auxiliam e temendo ser contaminada a eles. Mas como um homem dará a outro homem a partir de bens comuns, concederá as lágrimas maternas à vida do filho e ordenará a sua libertação das correntes, retirá-lo-á da arena e sepultará seu cadáver, mesmo se malfeitor. Contudo realizará estes atos com semblante inalterado. 3. Portanto, o sábio jamais se compadisserá, mas socorrerá e será útil. Nasceu para assistência comum e para o bem público, do qual dará a cada um a sua parte. Também aos infelizes, seja para reprovar ou seja para corrigir, estenderá sua bondade proporcionalmente, mas aos verdadeiros aflitos e aos esforçados trabalhadores, virá em socorro muito mais prazerosamente. Todas as vezes que o sábio puder, interpor-se-á aos golpes do infortúnio, pois onde empregará melhor os seus recursos ou suas forças do que em restabelecer aqueles que a desgraça abateu. De certo não lhe frequejará o semblante, nem o espírito, diante de uma perna ressequida, ou diante da magreza e dos andragios de um velho apoiado encajado. De resto, será útil a todas as pessoas dignas e, segundo o costume dos deuses, deitará seu olhar favorável sobre todos os desgraçados. 4. A compaixão 155 é vizinha da miséria, pois tem e arrasta consigo algo dela. Que saibas que são freageis os olhos que se derramam em lágrimas diante de uma inflamação de olhos de outra pessoa, que é certamente freaqueza e não alegria estar sempre a sorrir para os sorridentes e, também, abrir a boca adiante do bocejo de todos. A compaixão é uma freaqueza dos espíritos excessivamente apavorados com a miséria e, se alguém exigir compaixão de um sábio, estará bem próximo de exigir lamentação e gemidos em funerais de um estranho. 5. 1. Mas que sábio não perdoará a ninguém? Estabeleçamos agora, também, o que é o perdão e saberemos que o sábio não deve concedê-lo. O perdão é a remissão de uma merecida. Eu, tão rapidamente como se estivesse em julgamento de outra pessoa, direi o seguinte, perdoa-se a quem devia ser punido. No entanto, o sábio não faz nada do que não deve, não deixa passar nada do que deve ir. Deste modo, não absolve ninguém de uma punição que deve exigir. 2. Mas aquilo que quiseres obter pelo perdão, o sábio te concederá um caminho mais honrado, pois poupará, refletirá e corrigirá. Fará o mesmo que se perdoasse, mas não perdoará, porque aquele que perdoa reconhece ter omitido algo que devia ter feito. Alguns, observando que sua idade permite recuperação, fará apenas admoestações verbais e não infligirá castigos. Há outros, que visivelmente padecem com o que há de repugnante em seu crime, ordenará que permaneçam em columes, porque foram ludibriados, porque cometeram o deslize causa do vinho. Devolverá inimigos ilesos, algumas vezes até elogiados, se foram convocados para a guerra motivos honrados, como em prol de uma fé juramentada, de um tratado ou da liberdade. 3. Todas estas coisas não são obras do perdão, mas da clemência. A clemência tem livre-arbítrio, julga não segundo o fórmula legal 156, em segundo a equidade e o bem. Ele é permitido absorver e taxar uma demanda enquanto quiser. Destas coisas, nada faz como se fizesse menos do que é justo, mas como se o que estabelece fosse o mais justo. Perdoar, contudo, não é deixar de punir a quem se julga que deva ser punido. O perdão é a remissão de uma devida. Em primeiro lugar, a clemência garante que, aos dispensados, ela pronunciará que nada mais deviam padecer. Ela é mais completa do que o perdão, mais honrosa. 4. Na minha opinião, esta é uma disputa de palavras 157. Na verdade, concorda-se quanto ao fato em si. O sábio remitirá muitas punições, preservará muitos de caracteres pouco sádios, incuráveis, imitará os bons labradores que cultivam não somente árvores de porte reto e alto, mas também cuidam das que se entortaram algum motivo, aplicando escuras para endireitá-las. Poldam a volta de algumas árvores para não tolher o crescimento dos galhos. Adubam outras. Raquíticas causa do solo friaco. Exponham aos céus que sucumbem à sombra alheia. 5. O sábio verá qual método determinado caráter deveria ser tratado e de que modo as perversões poderiam voltar-se para a retidão. 3ª Parte 1 Em terceiro lugar, investigaremos como a alma seria levada à virtude da clemência, como a consolidaria e a faria sua pelo uso. 158 2. É necessário constar que, entre todas as virtudes, nenhuma convém mais verdadeiramente ao homem, já que nenhuma outra virtude é mais humana, não só entre nós, que queremos o homem visto como um ser social, gerado para o bem comum. 159 Mas também entre aqueles que destinam o homem ao prazer 160, dos quais todas as palavras e atos se voltam para seus próprios interesses. Portanto, se o homem procura o repouso e o lazer, alcança com essa virtude o máximo de sua natureza que ama a paz e refreia e sua mão. 3 Contudo, entre todos os homens, a clemência não convém a ninguém mais do que ao rei e ao príncipe. Assim, são grandes as forças do decor e da glória, se o poder for saudável para elas, pois prevalecer-se do poder para prejudicar é força maligna a 161. Enfim, é fundamentada e estável a grandeza daquele que todos sabem estar tanto acima como a favor deles, cuja preocupação, ao velar pela salvaguarda de cada um, em particular, e de todos, em geral, comprova-se diariamente, quando ele se aproxima, não se dispersam todos, como se qualquer animal daninho nocivo tivesse saltado de seu covil, mas a correm apessuradamente, como para uma estrela luminosa e bem-fazeja. Todos estão muito preparados para se atirarem as pontas das espadas conspiradoras em sua defesa e, se o caminho da sua salvação tiver de ser construído com despojos humanos, para pavimentarem-no com o próprio corpo, guardam-lhe o sono com sentinelas noturnas, tendo obstruído e cercado seus flancos, defendendo e interpõem as suas próprias vidas aos perigos que o ameaçam. 162. 4. Não é sem razão que povos e cidades tenham um consenso como de proteger e amar os seus reis, expondo a si e a seus bens todas as vezes que a salvaguarda do governante o requeira. E não é minosprezo de si mesmo o demêncio e o fato de tantos milhares receberem golpes de espada em benefício de uma só pessoa e resgatarem, como muitas mortes, uma só vida, que, às vezes, é a de um ancião e de um inválido. 5. Da mesma forma como o corpo inteiro está a serviço da alma, 163 I, embora ele seja tão grande e vistoso e ela permaneça sutilmente oculta e dúbia quanto ao lugar em que se esconde, todavia as mãos, os pés, os olhos trabalham para ela, e a pele a protege. Sob o comando da alma repousamos ou corremos inquietos. Quando ordena, se ela é um senhor ganancioso, exploramos o mar causa do lucro. 164. Se ela é ambiciosa, sem perda de tempo apresentamos nossa mão direita às chamas, 165 ou nos precipitamos, voluntariamente, para dentro da terra. 166. Do mesmo modo, esta imensa multidão, reunida em torno de um só ser vivente, governada pelo seu espírito, dobrada pela sua razão, será oprimida e despedaçada pelas suas próprias forças se não for sustentada pela sabedoria. 167. Dois. Um. Portanto, é a sua própria preservação que os homens amam quando conduzem legiões, as dezenas, a batalha a favor de um só homem, quando ocorrem as primeiras linhas de frente e apresentam o peito aos ferimentos para não deixar retroceder as insígnias de seu imperador, pois ele é o vínculo, cujo poder intervém na coesão das forças públicas. Ele é o sopro vital que arregimenta estes tantos milhares que se mesmos nada seriam a não ser ônus e presa de guerra, se esta ideia de império lhes fosse retirada. Preservado o rei, todos têm um único ideal. Perdido o rei, todos rompem o compromisso de fidelidade. 168. Dois. Tal queda será o fim da paz romana. 169. Levará ruim no destino de um povo tão grande, povo que se manterá afastado do perigo durante tanto tempo quanto souber suportar freieios, que, se alguma vez se romperem, ou se, algum acidente, não se puderem sustentar os zelos partidos. Esta unidade e esta vasta rede do enorme império se freie argumentarão em muitas partes, e esta cidade terá deixado de dominar no mesmo momento em que 170 tiver deixado de prestar obediência. 171. 3. Eis que príncipes e reis 172, ou qualquer outro nome 173 que tenham, são os tutores 174 da ordem pública, não é de admirar que sejam estimados muito além das relações de caráter particular, pois, se homens sensatos colocam os interesses públicos acima dos privados, sucede que a pessoa mais querida é também a que personifica 175 o Estado. Com efeito, outrora César se investiu do poder estatal de tal modo que nenhum poderia ser suprimido sem a destruição do outro. Conseguinte, tanto é necessário a força para um quanto a cabeça para outro. 3. 1. Parece que meu discurso se afastou bastante de sua proposta, mas, sem dúvida, persegue seu próprio objetivo, pois se, como até agora ficou demonstrado, és a alma do Estado e o Estado é teu corpo, podes ver, como espero, quão necessária é a clemência, pois é a ti que poupas, quando pareces poupar a outro. Assim, devem-se poupar cidadãos, mesmo os condenáveis, não diferentemente dos membros enfermos e, quando for necessário sangrar, deve-se conter o gume para a incisão não ser mais profunda que o necessário. 2. Portanto, como eu estava dizendo, a clemência existe certamente em todos os homens de acordo com a natureza deles, todavia especialmente honrosa nos imperadores. Quanto mais haja o que preservar meio destes, tanto mais aparece em grandes materializações, como prejudica pouco, de fato, a crueldade de um cidadão particular. A serviço dos príncipes é uma guerra. 3. E ainda que haja harmonia entre as virtudes e uma não seja melhor ou mais honrada que outra, sempre determinada a virtude é mais adequada a certas pessoas. Grandeza de alma convém a todo mortal, mesmo aquele abaixo do qual não existe nada, pois o que é maior ou mais corajoso do que enfrentar a má sorte. E, contudo, esta grandeza de alma ocupa um espaço mais amplo na prosperidade e é mais visível na tribuna do que o resto do chão. Oposição 176. 4. Que controle sua mão e empregue seu poder para melhores e mais pacíficos fins. Pensado consigo mesmo no seguinte, qualquer um pode matar em desacordo com a lei, salvar uma vida em desacordo com a lei, ninguém pode exceto eu. 5. Um grande destino fica bem a uma grande alma, que, a não ser que se tenha elevado até ele e permanecido em nível elevado, é conduzida também a um nível contrário, abaixo dele. É próprio de grande alma ser calma e tranquila, e olhar de cima as injúrias e ofensas. Cabe à mulher perder a cabeça de raiva, mas é próprio de animais ferozes, e certamente dos de não boa raça, morder e estraçalhar as vítimas prostradas. Elefantes 178 e leões 179 prosseguem seu caminho entre os que abateram. A obstinação é própria do animal ignóbio. 6. Cólera brutal e inesorável não fica bem a um rei, pois não o eleva muito acima daquele a quem se iguala ao irritar-se. Ao contrário, se concede a vida aos que estão em perigo e se confere dignidade aos que têm merecido perdê-la. 180. Faz aquilo que a ninguém mais é permitido fazer exceto ao que tem o poder sobre todas as coisas, pois até mesmo a um superior arrebata-se-lhe a vida, mas jamais ela é concedida a não ser a um inferior. 7. Salvar é a própria de um destino privilegiado, que nunca deve ser mais admirado que quando lhe ocorre o mesmo que aos deuses, cujo favor somos todos trazidos à luz, tanto os bons quanto os maus. E, assim, atribuindo a si mesmo o espírito dos deuses, que o príncipe contemple, entre os seus cidadãos, alguns com prazer, porque são bons e úteis, e a outros os deixe fazer número. Que se alegre com a existência daqueles e que tolera a existência destes. 4. 1. Considera que nesta cidade, em que a multidão, escoando em fluxo ininterrupto pelas ruas mais amplas, esmaga-se toda vez que encontra algum obstáculo a barrar seu curso rápido como uma torrente, em que, ao mesmo tempo, três plateias de três teatros 181 aguardam a chegada do público, em que se consome o produto de toda a terra arável, quanta solidão haveria e quão deserta seria, no futuro, se não restasse ninguém além dos absolvidos um juiz severo. 2. Quão pequeno seria o número dos investigadores não colhidos pela mesma lei pela qual fazem a investigação? Quão pequeno seria o número de acusadores isentos de culpa? E não sei se não seria mais relutante em dar perdão àquele que, muito mais freia quentemente, precisou pedi-lo. 3. Todos nós pecamos, alguns de maneira grave, outros mais levemente, alguns deliberadamente, outros um impulso casual ou levados pela maldade alheia. Permanecemos pouco resolutos em nossas boas resoluções e, entre constrangidos e reticentes, perdemos a nossa inocência. Não só estamos cometendo erros, como também os cometemos até nosso derradeiro dia. 4. E mesmo se alguém purificou sua alma tão bem que nada mais possa perturbá-la ou enganá-la, todavia não chega até a inocência a não ser picando. 5. 1. Já que fiz menção aos deuses, seria ótimo que eu estabelecesse um modelo de formação de príncipe que quisesse ter para com os seus súditos as mesmas disposições que os deuses têm para com ele. Aproveito, pois, em ter divindades implacáveis diante de nossos pecados e erros. Aproveito em tê-los hostis até nossa final destruição, e que re estará seguro de que Aruspe e esses 182 não venham a recolher seus restos. 2. E se os deuses, que são pacíficos e justos, não perseguem imediatamente os delitos dos poderosos com seus raios, quão mais justo seria que o homem, colocado como preposto dos outros homens, exercesse o comando com o espírito meigo e refletisse sobre qual dos dois aspectos do mundo seria mais agradável e mais belo aos seus olhos, quando o dia é sereno e claro, ou quando é sacudido em cessantes trovoadas, e relâmpagos faiscam aqui e ecolar. E a aparência de um império tranquilo e bem estruturado outra coisa não é senão a de um céu sereno e brilhante. 3. Um reinado cruel é perturbado e obscurecido trevas, não permanecendo inabalado, entre os que tremem e se apavoram com um barulho repentino, nem mesmo aquele que conturba tudo. Aos cidadãos particulares, quando se vingam obstinadamente, é mais fácil perdoar, porquanto são passíveis de ser leisados e seu ressentimento provém da injustiça. Além do mais, eles temem o desprezo, e não ter retribuído aos ofensores passa freiaqueza, e não clemência. Mas aquele a quem é fácil vingar, tendo deixado de fazê-lo, obtém o sólido renome de complacente. 4. Os que estão em posição humilde têm maior desembaraço em forçar a mão, pleitear, correr para as rixas e deixar-se arrastar pela sua irritação. Entre pessoas iguais os golpes são leves, mas, para um rei, até uma alteração de voz e falta de comedimento de palavras não são mais estáticos. 6. 1. Consideras grave privar os reis do arbítra de falar, arbítra o que os mais humildes têm. Isto, dizes, é uma servidão e não poder imperial. Então, não percebeste que isto é uma nobre servidão para ti? O ponto de interrogação 183 Outra é a condição dos que se escondem no meio da multidão de onde não sobressaem, cujos valores lutam durante muito tempo para que apareçam e cujos defeitos os mantêm nas trevas. A opinião pública recolhe todos os vossos atos e palavras e, esta razão, ninguém deve preocupar-se mais com a qualidade de sua reputação do que aqueles que iam de tela grande, qualquer que seja o merecimento que tenham tido. 2. Quantas coisas não te são permitidas que, graças a ti, nos são permitidas. Ponto de exclamação 184 Posso caminhar sozinho, sem temor, em qualquer parte da cidade, embora nenhuma escolta me acompanhe, embora não tenha nenhuma espada em minha casa, nem em milharga. Mas tu, na paz que criaste, deves viver armado. Não podes afastar-te de tua sorte. Ela te bloqueia e te persegue com grande aparato em qualquer lugar que dessas. 3. Esta é a servidão de suprema grandeza, a que não pode tornar-se menor. Em esta mesma servidão é comum aos deuses e a ti. Porquanto os seus mantêm prisioneiros e não lhes é dado descer mais vezes do que a ti. Razões de segurança. Estás preso à tua proeminência. 4. Poucas pessoas percebem os nossos movimentos. A nós é lícito sair, entrar, mudar nossos trajes sem o conhecimento público. A ti não é dado esconder-te mais do que ao sol. Existe muita luz à tua volta. Para ela convergem os olhos de todos e, se julgas poder mostrar-te, elevas-te. 185. 5. Não podes falar sem que as nações estejam onde estiverem. Acolham tua voz. Não podes enfurecer-te sem que todas as coisas estremeçam. Porque não podes derrubar ninguém sem abalar tudo à tua volta. Assim como os raios caem com perigo para poucos, mas com terror de todos. As condenações dos autodirigentes espalham um terror mais amplo do que o dano que fazem. E não sem motivo, pois a pessoa que pode fazer tudo não reflete sobre o quanto teria feito, mas no quanto haveria de fazer. 6. Acrescenta agora que a tolerância das ofensas recebidas torna os cidadãos particulares mais propícios a receberem outras. Para os reis é mais certa a segurança que provém da mansidão. Porque a punição continuada reprime o ódio de poucas pessoas, mas estimula o de todos. 7. Convém que a vontade de se viciar se disfaça antes que sua causa. Além disso, da mesma forma que múltiplos ramos tornam a brotar de árvores cortadas, e muitas espécies de plantas são podadas para crescerem mais densamente, assim a crueldade do rei aumenta o número dos inimigos ao suprimi-los, pois os pais e os filhos, os parentes e os amigos dos que foram mortos tomam o lugar de cada uma das vítimas. 7. 1. O quanto isto é verdade, quero lembrar-te com um exemplo de tua família. O divino Augusto foi um príncipe meigo, se alguém começasse a avaliá-lo pelo período do seu principado. Em, no período de perturbação geral do estado 186, empunhou a espada quando tinha a idade que tu tens agora, tendo começado seu 18º ano de vida, tendo passado seu 20º ano, já tinha enterrado o punhal no peito de seus amigos, já tinha procurado golpear traiçoeiramente o flanco do cônsul Marco Antônio e já tinha sido seu colega de proscrições 187. 2. Contudo, quando tinha ultrapassado seu 60º ano e se demorava na galha 188, foi-lhe denunciado que Lúcio Sina 189, indivíduo de espírito limitado, lhe estava armando uma conspiração 190. Foi-lhe revelado onde, quando e como Sina queria agredi-lo. Um dos seus cúmplices o denunciou 191. 3. Augusto decidiu castigá-lo e ordenou que se convocasse um conselho de amigos. Passou uma noite agitada, porque refletia no dever de condenar o jovem da nobreza, neto de Cneu Pompeu, íntegro até aquele deslize. Agora, já não podia matar um único homem, ele, a quem Marco Antônio ditar o edital de proscrição durante um jantar. 4. Gemendo, deixava escapar, sucessivamente, palavras indecisas e contraditórias entre si. O que? Eu, enquanto me atormento, hei de tolerar meu assassino a andar seguro aí? Então, não se infligirão castigos a este, que pode resolver não matar-me, mas imolar-me 192, a mim, uma cabeça visada em vão, que escapou em colume de tantas guerras civis, de tantas batalhas marítimas e terrestres. Agora que a paz foi estabelecida em terra e mar. 5. De novo, depois de um intervalo de silêncio, enfurecia-se, em voz alta, mais consigo do que consina, que vives, se a tantos interessa que tu morras, qual será o fim dos suplícios? Qual, o do derramamento de sangue? Eu sou uma cabeça exposta aos jovens da nobreza, alvo de suas espadas afiadas. A vida não é de tanto valor, se, para que eu não pereça, tantos devem perdê-lo a cento e novembro, e noventa e três. 6. Fim. Lívia, esposa, interrompeu-o, aceitas, disse, uma conselho de mulher, faz o que os médicos costumam fazer, quando os remédios habituais não dão resultado, tentam remédios contrários. 194. Até agora não conseguiste nada com a severidade. A salvidieno 195 sucedeu Lépido 196. A Lépido, Morena 197. A Morena, Cipião 198. A Cipião, Ignácio 199. Sem falar dos outros cuja ousadia tanto nos envergonha. Tenta, agora, como a clemência poderia favorecer-te. Perdoa Lúcio Sina. Ele foi apanhado. Já não pode prejudicar-te mais. Hein? Para tua reputação, pode ser útil. 7. Satisfeito, porque encontraram um advogado para sua causa. Augusto agradeceu a sua esposa e, em seguida, ordenou imediatamente aos amigos convocados que se cancelasse o conselho e, tendo mandado todos saírem do recinto, chamou unicamente Sina a sua presença. Depois de ter mandado colocar outra cadeira para Sina, disse, A primeira coisa que te peço é que não me interrompas enquanto eu estiver o falando, nem cortês minhas palavras com exclamações. Disporás de tempo livre para falar. 8. Embora eu te tenha encontrado, Sina, em campo adversário, não como um que se fez meu inimigo, mas como meu inimigo de nascimento, preservei tua vida, permiti que conservasses todo teu patrimônio. Hoje, és tão feliz e tão rico que os vencedores invejam o vencido. Confiei-te o cargo de sacerdote que solicitaste, deixando de lado vários candidatos cujos pais combateram comigo. Como se eu assim o merecesse, decidiste matar-me. 9. Como diante de tais palavras Sina exclamasse estar ele longe de tal demência, prosseguiu, Não mantens tua palavra, Sina. Combinar-se que tu não me interromperias. Planejas, repito, matar-me. Acrescentou o local, os cúmplices, o dia, o plano do atentado, e a pessoa a quem fora confiada a arma do crime. 10. E, como o visse cabisbaixo, calado, não tanto causa da acusação, mas causa da consciência, disse, Com que intenção fazes isso? É para que sejas o príncipe. Hércules, o povo romano vai mal, se nada, além da minha pessoa, é o obstáculo para governares. Abdico, se somente eu for o impedimento de tuas esperanças, acaso, daqui diante te apoiaram Paulo, Fábio Máximo, os coços, os servilhos duzentos e esta lista tão grande de nobres, não daqueles que ostentam nomes inexpressivos, mas aqueles que trariam honra às imagens dos seus antepassados. 11. Para que eu não empregue grande parte deste volume repetindo todo o seu discurso, continuou, Concedo-te a vida pela segunda vez, Sina, da primeira vez um inimigo, agora um conspirador e parricida, que, a partir de hoje, comece de novo uma amizade entre nós. Disputemos qual dos dois será mais digno de confiança, eu que te concedi a vida, o Tuquima Deves. 12. Depois conferiu-lhe, espontaneamente, o consulado, queixando-se de que Sina não ousara solicitar-lhe, tinha o como o mais amigo e o mais fiel, tornou-se seu único herdeiro. Desde então, não foi mais alvo de quais queira tentados. 8. 1. Deutris avô perdoou os vencidos, pois, se não tivesse perdoado, sobre quem imperaria? Salustio, os Cosseios, os Délios 201 e todo o grupo da primeira escolha, recrutou-os do campo dos adversários. Devia já a sua clemência os Domícios 202, os Messalas, os Asínios, os Cíceros e todo aquele que fazia parte da elite nacional. Ao próprio Lépido 203, quanto tempo lhe deixou para morrer? Muitos anos consentiu-lhe conservar as insígnias do Principado e, só depois de sua morte, permitiu que o título de Pontífice Máximo 204 fosse transferido para si, pois preferia recebê-lo como honrar e a tê-lo como despojo. 2. Esta clemência conduziu a salvação e a segurança, trouxe-lhe a gratidão e a estima, embora não tivesse posto mão sobre as serviços ainda não subjugadas do povo romano. E, hoje, ela lhe conserva a fama que dificilmente acompanha os príncipes mesmo quando vivos. 3. Acreditamos, não como se nos fosse imposto, que Augusto é um Deus, que ele é um bom príncipe, que lhe ficou bem o nome de pai. Reconhecemos nenhum outro motivo além de que mesmo nos insultos pessoais, que para os príncipes costumam ser mais amargos do que as injustiças, demandava sem nenhuma crueldade, porque sorria dos motejos contra a sua pessoa, porque, quando aplicava punições, aparentava sofrer-lhe-las, porque a todos os que condenaram a adultério com sua filha 205, além de não matá-los, lhes dera salvo condutos, para que, banidos, tivessem um pouco mais de segurança. 4. Isto é perdoar, não somente conceder a vida, mas garantí-la, quando souberes que haverá muitos que, em teu nome, enfurecem-se e te prestam favores com sangue alheio. 9. 1. Tais coisas fez Augusto quando velho, ou quando seus anos já o inclinavam para a velhice. Na juventude inflamou-se e a cólera arruinou-o, fez muitas coisas as quais voltava aos olhos constrangido. Ninguém ousará comparar a tua mansidão à do divino Augusto, mesmo se fossem levados à disputa aos teus anos juvenis e a velhice dele, mais do que madura. Terá sido moderado e clemente, certo depois de tingir o mar com sangue romano na batalha de Acio 206, certo depois de destroçar freiotas na Sicília 207, não só as suas como as do inimigo, certo depois dos holocaustos de Piruza 208 e das proscrições. 2. Em, eu não dou o nome de clemência a uma crueldade freiocha. A verdadeira clemência, César, é esta que tu desempenhas, e que, não tendo arrependimento de serviços praticadas, começa sem qualquer mácula 209, sem nunca ter derramado sangue civil. A verdadeira temperança do espírito, no maior poder, e o amor do gênero humano são isto, não se deixar corromper qualquer cupidez, nem pela temeridade do talento, nem pelos exemplos dos príncipes precedentes. Não tentar, experimentando, quanto lhe seria permitido contra os seus cidadãos, mas tirar o fio da espada do seu império. 3. Preservaste, César, a nação sem sangue, e o fato que tanto glorificou o teu grande espírito, é que não derramaste nenhuma gota de sangue humano em todo o mundo. 210. E mais significativo e mais admirável do que isso é que, a ninguém, jamais, uma espada foi confiada até um precocemente. 4. Logo, a clemência conserva os príncipes não só mais honrados, como também mais seguros, e é, ao mesmo tempo, seu ornamento e o mais sólido meio de preservação dos poderes imperiais. Que é, então, que os reis envelhecidos têm transmitido seus tronos a filhos e netos. 211. Ao passo que o reinado dos tiranos é abominável e efêmero. Que diferença há entre um tirano e um rei, a não ser pelo fato de que os tiranos são cruéis. Esprazeria os reis somente motivo e necessidade. 10. 1. Então, que, os reis também não costumam matar. Sim, mas somente quando o interesse público os persuade a fazê-lo. A serviça está no coração dos tiranos. Contudo, o tirano difere do rei 212 pelos atos, e não pelo nome. Portanto, Dionísio 213, o velho, direito e mérito, pode ser preferido a muitos reis. E o que impede Lúcio Sila de ser denominado tirano, ele, a quem somente a escassez de inimigos fez por fim a matança. 2. Mesmo que ele tenha descido de sua posição ditatorial e retomado a toga civil, todavia que tirano bebeu, alguma vez, o sangue humano tão avidamente quanto ele, que ordenou que o citro se dassem sete mil romanos e que, quando sentado na vizinhança, perto do templo de Belona, ouvindo o lamento de tantos milhares de vítimas, gemendo sob os golpes de espada, dizia o atemorizado senado, prossigamos, senadores, apenas alguns poucos sediciosos estão sendo executados, ordem minha. Isto não é mentira. Para Sila pareciam poucos. 3. Mas logo daremos prosseguimento ao assunto de Sila 214, de que maneira se enfurecia com seus inimigos, principalmente se os cidadãos, rompidos com seu partido, transferissem-se para a facção inimiga. Nesse meio tempo, como eu dizia, a clemência prova a profunda diferença entre um rei e um tirano, embora nenhum dos dois esteja menos equipado em armas do que o outro. Em, um dispõe de armas das quais se serve em defesa da paz, o outro, como reprime grandes ódios, meio de grande medo, nem as próprias mãos, as quais se confiou, olha-as com segurança. 4. Como são opostos, agem de forma oposta, porquanto, embora seja odiado porque é temido, o tirano deseja ser temido porque é odiado, servindo-se daquela abominável máxima, que precipitou a perdição de muitos, que me odeiem, contanto que me temam, tendo ignorado quanta fúria engendraria, quando os rancores crescessem além da medida. De fato, um temor moderado coíbe os espíritos, mas um temor permanente, não só agudo, mas que leva a extremos, insetos prostrados a audácia e persuádios a recorrer a tudo. 5. Assim, com cor de pluma pode esconder feras confinadas, mas, se um cavaleiro investir sobre o dorso delas com o aguilhão, elas tentarão a fuga através do próprio obstáculo que as afugentou e esmagarão o objeto de seu medo. A coragem é mais intensa quando forjada profunda a necessidade. Convém que o medo deixe alguma segurança e ofereça muito mais esperança do que perigos. De outro modo, quando perigos do mesmo teor provocam medo no homem sossegado, apetece-lhe incorrer em perigos e ir até o fim como se sua vida fosse de outra pessoa. 11. 1. Um rei pacífico e tranquilo tem colaboradores de sua confiança, porque os emprega para a preservação da comunidade, e o soldado brioso suporta prazeroso toda a labuta como a de guardião do pai. Ao contrário, é necessário que seus acólitos relutem com outro rei que é feroz e sanguinário. 2. Ninguém pode ter auxiliares de boa vontade e de fé, quando nas torturas que prepara se serve deles como cavaletes e instrumentos de matar, quando contra eles lança homens como animais selvagens. Ele é mais desgraçado que todos e mais atormentado porque, temendo homens e deuses, testemunhas e vingadores de seus delitos, uma vez conduzido a este ponto não lhe é mais possível mudar seus hábitos, pois a crueldade, entre outros, tem o pior de todos os defeitos, a obrigação de persistir nela, e não se lhe abre um retorno para coisas melhores, pois crimes devem ser acobertados outros crimes. Então, quem é mais infeliz do que o homem que agora necessita ser mau? Ponto de interrogação 215 e 3. Que criatura miserável, pelo menos para si, porquanto para os demais seria ímpio compadecer-se de um homem que exerceu seu poder para matanças e rapinagens, e se tornou suspeito através de todos os seus atos, tanto exteriores quanto domésticos, recorrendo às armas, enquanto teme as armas, não crendo na fidelidade dos amigos nem na afeição dos seus filhos. Ele, quando olha ao seu redor, vê tudo o que fez, tudo o que está para fazer, deixa entrever sua consciência repleta de crimes e tormentos, temendo muitas vezes a morte, em mais freia quentemente desejando-a, já que é mais odioso para si do que para seus escravos. 4. Ao contrário, o príncipe que tem preocupações universais, atendendo mais a algumas, menos a outras, presta assistência ao Estado, como se fosse parte de si mesmo, inclinado às mais meigas soluções, mostrando, mesmo quando censurar é de utilidade, quão constrangido põe as mãos em ásperos corretivos. Em seu espírito nada é hostil, nada é selvagem. Exerce seu poder pacífico e saudavelmente, desejando dos cidadãos a aprovação de suas ordens, considerando-se suficientemente feliz, se puder tornar a sua boa sorte pública. Afável de conversa, fácil a aproximação e ao acesso, com fisionomia que cativa sobretudo as massas, amável, propenso às petições legítimas, e apenas rispida em relação às ilegítimas, ele é amado, defendido e respeitado pela nação inteira. 5. Os homens dizem dele, em segredo, a mesma coisa que em público. Desejam procriar filhos, e a esterilidade, indício de problemas públicos, é extinta. Ninguém dúvida de que merecerá o agradecimento de seus filhos, aos quais terá apresentado um século de tal natureza. Tal príncipe, protegido sua benevolência, não necessita de escoltas e tem um exército somente questão de ornamento. 12. 1. Logo, qual é seu dever? O mesmo dos bons pais, que costumam censurar os filhos algumas vezes carinhosamente, outras vezes com ameaças e, às vezes, chegam até a admoestá-los a chicotadas. A caso algum pai 216, são de espírito, deserto o filho ou primeira ofensa, a não ser que grandes e repetidos erros esgotem a sua paciência, a não ser que aquilo que teme seja maior do que o que condena, não chega a pegarda para escrever a sentença irrevogável. Tenta, antes, muitos outros recursos pelos quais possa reconduzir uma índole indecisa e já inclinada pela pior postura. No mesmo momento em que se perdem as esperanças, experimentam os seus últimos recursos. Ninguém chega a infligir suplícios, a não ser que tenha esgotado todos os expedientes. 2. O que deve ser feito pelo pai, deve também sê-lo pelo príncipe, a quem demos o nome de pai da pátria 217, sem termos sido levados vô na adulação, pois muitas outras denominações honoríficas foram-lhe conferidas. Nós o proclamamos grande, feliz, Augusto e o acumulamos com tudo o que podemos atribuir em matéria de títulos a uma ambiciosa majestade. Mas, na verdade, denominamos-o o pai da pátria para que soubesse que lhe foi conferido o pátrio poder graças a seu grande comedimento em consultar os filhos e colocar seus próprios interesses depois dos deles. 3. Um pai deveria esterpar, lentamente, um de seus próprios membros e, mesmo então, quando o tivesse esterpado, deveria desejar recolocá-lo e, ao fazê-lo, tendo hesitado durante muito tempo, deveria gemer, pois quem condena apressadamente está prestes a fazê-lo com prazer, e quem pune excessivamente está prestes a agir com injustiça. 13. 1. Atriconte 218, um cavaleiro romano segundo minha memória, porque matar o próprio filho açoites, o povo trespassou a golpes de estilete, no fórum. A autoridade de César Augusto mal conseguiu arrancá-lo das mãos agressoras, tanto de pais quanto de filhos. 2. Tário 219, que sentenciou o filho surpreendido em flagrante tramando o assassino do próprio pai, depois de investigada a questão provocou a admiração de todos, porque se satisfez com seu exílio e um exílio agradável, manteve o parrecida em Marcela 220 e concedeu-lhe uma renda anual do mesmo valor da que costumava conceder-lhe quando ainda ilibado. Tal liberalidade demonstrou que, nesta cidade, onde as piores pessoas nunca faltam patrono, ninguém terá dúvida de que o réu foi condenado com justiça, já que o pai que não podia zangar se conseguira condená-lo. 3. Meio deste fato darei o exemplo do bom príncipe a quem poderás comparar o bom pai. No momento de examinar o caso do filho, Tário convocou César Augusto para o conselho. César ingressou na privacidade do seu lar, sentou-se a seu lado, foi membro de um conselho de família estranho e não disse, pelo contrário, que venham a meu domicílio. De fato, se o tivesse feito, o inquérito teria sido presidido César e não pelo pai. 4. Ouvida a questão e investigados todos os pormenores, os que o jovem disser a seu favor e os outros, que o acusavam, Augusto pediu que cada um desse seu veredicto escrito, para que a decisão de César não se tornasse a mesma de todos. Em seguida, antes de abrirem as tabuinhas de escrever, jurou que não aceitaria a herança de Tário, homem bem aquinhoado. 5. Alguém poderá dizer, ele teve friaqueza de espírito ao temer que, através da condenação do filho, parecesse deixar aberto um espaço para suas aspirações pessoais. Eu penso o contrário. Qualquer um de nós deveria ter bastante confiança, em sua boa consciência, para enfrentar interpretações maldosas. Mas os príncipes devem dar muita atenção à sua reputação. 6. César jurou que não aceitaria a herança. Assim, no mesmo dia, Tário perdeu um segundo herdeiro. Mas César resgatou a independência de seu veredicto. E depois que provou ser a sua severidade desinteressada, fato que deve sempre preocupar um príncipe, determinou que o filho deveria ser banido para onde parecesse bem ao pai. 7. Não o sentenciou ao castigo do saco 221, nem ao das serpentes, nem ao cárcere, lembrando-se não de quem estava julgando, mas para quem ele estava em conselho. Disse que o pai devia se contentar com um tipo de mais suave contra o filho adolescente que fora impelido aquele crime tramado com uma timidez próximo da inocência, que o filho deveria ser afastado da cidade dos olhos do pai. 14. 1. Que pessoa digna, a quem os pais deveriam convocar para os conselhos de família. Que pessoa digna, a quem deveriam ir escrever como coerdeira dos filhos inocentes. É esta clemência que convém a um príncipe, aonde quer que vá torne as coisas mais amenas. Para este rei ninguém é de tão pouco valor que ele não sinta a sua perda. Qualquer pessoa que seja faz parte do império. 2. A partir dos pequenos impérios, procuremos um modelo para os grandes. Não existe uma forma única de comandar. O príncipe comanda seus cidadãos, o pai, seus filhos, o professor, seus alunos, o tribuno ou o centurião, seus soldados. 3. 4. E são odiados e detestados. Assim a injustiça e a infame até bem se espalham amplamente. E sua odiosidade se transmite pelos séculos. Quão mais satisfatório, pois, seria não nascer do que ser enumerado entre os nascidos para o flagelo público. 17. 1. Ninguém poderá imaginar maior ornamento para o soberano do que a clemência. Não importa qual seja o meio e qual seja o direito que o terá colocado como preposto dos demais homens. Evidentemente, reconhecemos que esta qualidade é tanto mais formosa e mais magnificente quanto maior for o poder que exercerá. Que não é necessário ser nocivo, se for constituído segundo a lei da natureza. 2. De certo foi a natureza que inventou o rei 228, fato que se pode observar a partir dos outros animais. E, entre eles, as abelhas, cujo rei tem o alvéolo mais espaçoso, colocado no centro e no lugar mais seguro. Além disso, desobrigado de trabalhar, é o supervisor dos trabalhos dos demais. E, tendo-se perdido o rei, todo o enxame se dispersa 229. Não toleram mais que um só rei e procuram o melhor em combate. Ademais, a aparência do rei é extraordinária, diferente dos demais, tanto pelo tamanho quanto pelo brilho. 3. Diferenciam-se contudo principalmente no seguinte. As abelhas são demasiado coléricas e, em vista do tamanho do corpo, excessivamente combativas e deixam seus aguilhões na ferroada. O rei não tem aguilhão. A natureza, não querendo que ele fosse brutal ou que procurasse vingança que haveria de custar-lhe caro, subtraiu-lhe o dardo e deixou sua fúria desarmada. Enorme exemplo para grandes reis é este, pois a natureza tem o costume de se manifestar e trazer no bojo das pequeninas coisas grandes lições. 4. Não há necessidade de construir elevadas cidadelas nos topos. Nem de fortificar colinas escarpadas nas encostas, nem de cortar os flancos dos montes, nem de se cercar com múltiplas muralhas e torres. A clemência assegurará a salvação do rei em campo aberto. O único abrigo inexpugnável é o amor dos cidadãos. O que é mais belo do que viver junto de todas as pessoas reunidas que o escolheram e proferiram seus votos 231 sem coação? Se pequena vacilação de sua saúde não desperta esperanças, mas medo, quando nada seria tão precioso que não se gostaria de trocá-lo pela salvação de seu protetor? 8. Oh, não existe um Deus mais feliz do que aquele que percebe alguém vivendo para ele. Desde que ele provou, meio de freia quentes evidências de sua bondade, que o Estado não é seu, mas que ele é do Estado, quem ousaria tramar-lhe qualquer perigo? Quem não gostaria, se pudesse, de desviar também o infortúnio de um príncipe sob o qual florescem a justiça, a paz, a vergonha, a segurança, a dignidade, sob o qual a nação opulenta transborda todos os bens em abundância, e não contempla seu dirigente com sentimento diferente daquele com que contemplaríamos, reverentes e respeitosos, os deuses imortais, se eles nos dessem a possibilidade de vê-los? 9. Mas que, não ocupa um lugar próximo deles aquele que é gerado da natureza dos deuses, benéfico, generoso, com poder para fazer o bem, convém buscar este ideal e imitá-lo, assim se é considerado o maior, para que se seja, ao mesmo tempo, considerado o melhor 232. 18. 1. O príncipe costuma punir duas razões, ou castiga-se ou castiga em nome de outra pessoa. Em primeiro lugar, discorrerei a respeito da parte que lhe concerne indiretamente, pois é mais difícil ser moderado quando o castigo se deve a um ressentimento do que quando aplicado como exemplo. 2. A essa altura é supérfluo recomendar ao príncipe que não acredite facilmente, que investigue a verdade, que proteja a inocência e, para que ela seja evidente, prove que o objeto da ação não é menos importante para o juiz do que para os acusados em perigo. Na verdade, isto diz respeito à justiça e não à clemência. Neste momento, exortamos o príncipe para que, embora visivelmente ofendido, tenha seus sentimentos sob controle e conceda o castigo se puder fazê-lo com segurança, se não, que o modere e seja muito mais maleável com as afreontas feitas contra ele do que contra os outros. 3. Portanto, do mesmo modo como não é digno de uma grande alma ser generosa com bens alheios, mas doar a outros o que subtrai do seu, assim não darei o nome de clemente ao que é suscetível diante da dor alheia, em ao que, embora tenha sido atormentado suas farpas, não revida, e compreende ser grandeza de alma a suportar afreontas estando no supremo poder, e que nada é mais glorioso do que permanecer impune, mesmo quando foi o princípio ofendido. 19. 1. A vingança costuma apresentar dois resultados, ou traz consolo ao que recebeu os afreontas 233, ou segurança para seu futuro. A posição do príncipe é demasiado elevada para que necessite consolo, sua força é demasiado evidente para que queira para se a reputação de violento mir da infelicidade alheia. Digo isto do príncipe que foi atacado e ofendido inferiores, porquanto, se ele vira seus pés os que outrora foram seus iguais, se sentirá suficientemente vingado. Um escravo, uma serpente ou uma flecha mata um rei. Entretanto, ninguém, a não ser superior à pessoa que salvou, podia salvá-la. 2. Esta razão, o príncipe, que tem o poder tanto de conceder a vida como de tirá-la, deve exercer corajosamente esta função dada pelos deuses. Sobretudo, em relação aos que ele sabe que outrora alcançaram uma proeminência semelhante à sua, tendo adquirido o arbítrio sobre eles, já completou sua vingança e realizou aquilo que era mais do que uma verdadeira punição. Pois o homem que deve sua vida é como se a tivesse perdido, e todo aquele que, tendo sido atirado de uma alta posição para os pés do inimigo, esperando o veredicto sobre sua vida e seu reino, passa a viver para a glória de seu Salvador e sua incolumidade contribui mais para a reputação dele do que se tivesse sido retirado dos olhares humanos. Pois ele é um permanente troféu do valor do outro. Num desfile de triunfo, trataria de passar rapidamente. 3. Mas, se sua coroa pode ser-lhe deixada também em segurança e ser recolocada no lugar de onde caíra, eleva-se em enorme apreço o elogio daquele que se contentou em colher de um rei vencido nada mais do que a glória. Isto é triunfar sobre sua própria vitória e atestar que o vencedor não encontrou junto dos vencidos nada que lhe fosse digno. 4. Quanto aos cidadãos. Aos desconhecidos e aos humildes, o príncipe deve agir tanto mais moderadamente, porquanto a menor ação os aniquilaria. Que poupes alguns, prazerosamente, que sintas repugnância em vingar-te de outros e, não diferentemente do que ocorre com os insetos, que sujam quem os esmaga, tua mão também deve afastar-se deles. Ao contrário, em relação àqueles cuja graça ou castigo estarão na voz da nação, deve-se aproveitar a oportunidade para usar de uma clemência bem visível. 20. 1. O espírito humano é rebelde e natureza e, pelejando contra o que lhe é contrariado, acompanha mais facilmente do que se deixa conduzir. E, como se dirige em cavalos de raça e de boa estirpe melhor com um freio flexível. Assim, espontaneamente, a inocência segue a clemência a seu próprio impulso e a nação considera digna de preservá-la para si. Assim, esta via, avança-se mais. 23. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. Uma devastação natural segue o rastro de tal tipo de homem, ódios, venenos e espadas. É assaltado tão múltiplos perigos quanto os muitos homens para quem ele próprio é um perigo. Algumas vezes é cercado conspirações particulares e, em outras ocasiões, revolta pública. 4. 4. Ameaças ligeiras e individuais não perturbam cidades inteiras, mas aquilo que começa a espalhar seus furores amplamente e ataca a todos é golpeado todos os lados. 4. Pequenas serpentes escapam e não são alvo da investigação pública, quando alguma ultrapassa a medida habitual e se desenvolve em monstro, quando infesta as fontes com seu escarro e, se exala algo, que me destrói os locais onde andou. Ela é atacada a projéteis. 5. Pequeninos males podem dar margem a discussões e passar despercebidos, mas aos ingentes a oposição pública enfrenta. 5. Assim, um só doente não perturba nem mesmo o seu lar. Mas, quando sucessivas mortes evidenciam que há uma epidemia, há clamor e evasão da cidade, e as mãos se estendem ameaçadoras contra os próprios deuses. Se aparecem chamas sob um único telhado qualquer, a família e os vizinhos jogam-lhe água. 6. Contudo, se o incêndio é vasto e já devora muitas casas, destrói-se uma parte da cidade, para extingui-lo. 7. 1. A maldade não obedece durante muito tempo, nem faz tantos males quanto se lhe ordena. 2. Mas supõe que a crueldade é segura, como se apresentaria o reino, não diverso da aparência das cidades capturadas e de quadros terríveis de medo público. Tudo apesar, alarme, confusão, os próprios prazeres são temidos. Não se vá em segurança nem a banquetes, em que a língua deve ser cuidadosamente policiada até pelos ébrios. Nem a espetáculos, dos quais se investiga material para incriminar e comprometer. Embora se apresentem com grandes gastos e com opulências reais, com artistas de excelente renome, todavia a quem agradariam os jogos no cárcere? 3. Bons deuses, que maldição é esta? Matar, se viciar, deleitar-se com o ruído dos grilhões, cortar as cabeças de cidadãos, derramar muito sangue toda parte em que tiver passado e, com sua aparência, aterrorizar e afugentar. Que outro tipo de vida haveria, se os leões e ursos reinassem, se a direção do poder fosse dada às serpentes ou a qualquer animal muito mais nocivo para nós? Ponto de Interrogação 237 4. Tais seres, desprovidos de razão e sentenciados nós como desumanos, abstêm-se de atacar os seus, e, entre feiras, a semelhança exterior é também uma garantia. A fúria do tirano não controla nem mesmo diante de seus familiares, mas, considerando estrangeiros e parentes igualmente, quanto mais persegue mais estimulado fica. Depois, a partir de uma matança após outra, arrasta povos ao extermínio e considera demonstração do seu poder atirar fogo aos telhados, fazer passar o arado em vertustas cidades, e mandar matar hora um, hora outro. 5. A verdadeira felicidade consiste em proporcionar salvação a muitos e, da própria morte, fazê-los retornar à vida, merecendo a coroa cívica pela clemência. Não há ornamento mais digno da proeminência do príncipe e nada mais belo do que a famosa coroa. Ter salva a vida de cidadãos 238, nem os carros manchados de sangue dos bárbaros, nem os despojos obtidos na guerra. Este é um poder divino, o de salvar multidões em massa. Na verdade, matar muitos indistintamente é poder do fogo e da destruição. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, favor, considere comprar o livro usando o link da descrição.